Os deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a implementação dos recursos e as políticas relacionadas ao Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguinte correspondência. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, em 2 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 588 de 2023, comunicando que foram prestados pelo Ministério, pelo Município de Mário Campos, medidas de acolhimento e assistência social às pessoas que sofreram a desocupação, conforme determinada, em decisão judicial e que não consta ter havido demolição de moradia sem ordem judicial. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, em 21 de setembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1368 de 2023, comunicando que a casa de custódia da instituição local que se destina a contingenciamento legal de liberdade de seus servidores, já atende aos critérios, já atende aos critérios elencados no pedido de providência. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário Legislativo, no dia 1 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1390 de 2023, comunicando que encaminhou, memorando de sua diretoria de medicamentos especializados da Superintendência de Assistência Farmacêutica. O ofício da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, em 19 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1394 de 2023, comunicando que, nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, foram entregues quatro empreendimentos, totalizando 293 unidades habitacionais, e ainda estão em construção outros quatro empreendimentos, totalizando 137 unidades. Nesse sentido, destacou que na última estimativa do déficit habitacional. Apontada para Minas Gerais, foi cerca de 496 mil moradias, concluiu dizendo que a Coab Minas Gerais está, desde 2019, dependendo de repasse do Estado para cumprir os compromissos financeiros básicos, dentre eles, o pagamento da fúlia. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicado no dia 31 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2714 de 2023, comunicando que está em andamento a formulação de um novo portal da SEJUSP, com previsão de conclusão para o final do mês. Destacou que serão inseridos dados mais visuais sobre o sistema prisional, além dos que atualmente já estão disponíveis no novo site em desenvolvimento. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário Legislativo, 1 de setembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2849 de 2023, comunicando que inculbe à municipalidade a responsabilidade de salvaguardar a saúde dos habitantes de sua jurisdição, diante dessas competências de cada ente federativo estabelecido pela Lei nº 8.089, de 1990. Em meio do e-mail, excelentíssima senhora juíza do Direito da Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves, doutora Bárbara Isidora Santos Sebe Nardi, encaminhando o despacho judicial dos autos em andamento na vara da corrigedoria sobre custódia de Cariton, Pires Silva, para conhecimento. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Boa tarde, gente. Estão na mesa. Estão presentes aqui com a gente a deputada Bela Gonçalves, a deputada Ana Paula Siqueira. Bem-vindas à audiência. Estávamos também aguardando a chegada de alguns convidados que ainda não chegaram, mas a gente já vai chamar aqui para a mesa e também fazer a composição com aqueles que estão de forma online, acompanhando a gente, que agora é possível participar da audiência de forma online. Então, para compor a mesa com a gente, vamos chamar o senhor Matheus Eduardo Braga Lopes, Bragança Silva, subsecretário da Subsecretaria de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a senhora Elisabeth Jucai Mello Jacometti, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. O senhor Fausto Henrique Almeida de Oliveira, representante da Pastoral de Rua de Belo Horizonte, representando a Claudi... Claudenice Rodrigues Lopes, coordenadora da Pastoral de Rua de Belo Horizonte. A senhora Simone Faria Narciso, presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Bem-vinda. Ivone Pereira Costa Silva, ex-presidenta do Conselho de Gestores do Sistema Único de Assistência Social. Ela está de forma remota. Bem-vinda, Ivone. Daniela Tiffany, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar de Contagem. Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Sara Costa Félix Teixeira, diretora-presidente da Associação de Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Letícia Santos Souza, do Movimento Sem Terra. MTST. Bruna Campelo Marciano, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ainda cabe aqui? Wellington Donizete Marques, de Lima, presidente do Fórum Municipal de Luta pelos Direitos do Usuário do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social, SEAS. Tem mais? Eu vou ler. É só para saber. Ela está remota. Ah, está. Josiane Suelen, Jorgiane Suelen, presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais. Bem-vinda. Ela está de forma remota. E aí faltou só uma. Rosilaine Rita dos Santos, secretária municipal de Assistência Social de Carmo do Paranaíba, integrante do Congemas. Bem-vinda. Agora estão todos aqui, não é? Felipe, Sara. Sara Costa? Chegou? Ah, está. Não, já subiu. Então, falei todos aqui. Então, bem-vindo a todos e todas. Boa tarde. Essa audiência tem como objetivo a gente discutir o fundo de erradicação da miséria. O momento propício para a gente discutir e saber como está o fundo, quais as ações, quanto o Estado tem empenhado, quanto de recurso tem nesse fundo. Nesse momento, a Assembleia Legislativa está debatendo aqui um projeto de lei do governo do Estado, que tem como um dos objetivos alimentar o fundo, garantir que tenha recurso no fundo de erradicação da miséria. fazendo um breve acompanhamento do site de transparência, a gente ficou muito preocupado, embora o fundo tenha recurso, houve um empenho, um valor até considerado, mas as ações não parecem atender o objetivo do fundo. E a gente chegou a identificar valor alto sendo gasto com o transporte escolar do ensino fundamental, do transporte escolar do ensino médio. Mas eu vou dizer porque é do espanto, porque quando a gente abre a lei que cria o fundo, ela descreve o que se espera do fundo. E nós sabemos que no Estado de Minas Gerais, hoje, tem cerca de 1,9 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. São quase 2 milhões de pessoas em segurança alimentar, passando fome. Essas pessoas, elas têm cor, têm raça, têm territorialidade, a maioria estão nas regiões onde o Estado também nega oportunidade, elega recurso, que é o norte, mas também são vítimas do trabalho escravo, que cresce nesse Estado assustadoramente. E a gente está sabendo porque tem fiscalização agora, tem ministério acompanhando de perto a situação de pessoas sendo resgatadas em trabalho escravo. Todas essas pessoas só sairão dessa condição se o Estado agir. Então, as ações são previstas aqui. na lei que cria o fundo, prevê custear ações de erradicação da pobreza, extrema pobreza, enfrentar a situação da desigualdade, promover a ação social por meio de serviços, benefícios de assistência, política de assistência. E a gente também conseguiu acompanhar que a maioria dos municípios onde tem um alto índice de pessoas resgatadas no trabalho escravo não tem CREAS, não tem atendimento de uma política de assistência muito importante para tirar essas pessoas dessa situação grave que é o trabalho escravo. Mas é isso, eu acho que a audiência, eu ouvi, o governo do Estado está aqui, representado pela Secretaria da CEDES, mas também pela... A outra secretaria que está aqui é a CEDES e a CEPLAG, que é onde o fundo deveria estar sendo executado. Mas a gente também não conseguiu identificar, e eu olhei diversas vezes o organograma da CEDES para saber onde está o plano mineiro de enfrentamento à miséria, à fome. No organograma, a gente não identifica. E nas ações que estão no site Transparência, tem aqui, promoção, proteção, reparação de direitos humanos, a gente também não consegue saber em qual secretaria está vinculada. Mas por que eu falei dessa ação? Porque essa ação foi empenhada no valor de R$ 50,00 e foi executado R$ 42,00. Eu não consigo imaginar que tipo de ação, promoção, proteção, reparação de direitos humanos com valor de R$ 42,00. Eu não consigo, por mais... A compreensão que eu tenho até o momento de política pública, a gente precisa ter um plano, um conjunto de ações, e, no mínimo, a gente conseguir identificar o final dessas ações, pelo menos reduzir os números de pobreza, de miséria. E os dados do IBGE, os dados da Fundação João Pinheiro, mas os próprios dados trazidos, eu fiz questão de ir lá, voltar de novo na apresentação que a secretária Jucá trouxe para a gente aqui, na Assembleia Fiscalista, esse ano, os números da pobreza e da miséria no Estado não caem. Essas ações não estão sendo eficazes, no mínimo, não estão sendo eficazes, mas a gente precisa entender como que isso está acontecendo na prática, qual secretaria, para a gente conseguir acompanhar de perto. Para até a gente conseguir ter argumentos para analisar o projeto de lei do governador, que é algo que também nos surpreendeu. O aumento do ICMS de produtos, que ele considera supérfluo, mas são ligados às pessoas mais simples, mais pobres, mais vulneráveis. Eu não estou aqui só discutindo a ração do PET, mas nós vimos lá cosméticos, nós vimos aumento de ICMS no celular. Hoje, quem é que consegue trabalhar sem o celular? Por que ele é supérfluo? E é supérfluo para quem? Quem é que vai deixar de comprar ou tem dificuldade para pagar as 12 prestações do celular? Com aumento do ICMS. Mas se isso tudo justificasse, de fato, o atendimento do FEM, o combate à pobreza, se tivesse um plano sólido, que a gente pudesse acompanhar, é isso que a gente quer ouvir hoje, nessa tarde, ouvindo especialistas que acompanham a política pública. Você, cidadão que está acompanhando aí de casa, quiser participar, mandar pergunta, a gente está aqui à disposição. Mas essa é a motivação dessa segunda-feira, a gente está aqui já iniciando a semana, discutindo algo muito importante nos direitos humanos, para o cidadão mineiro e para as pessoas que vão pagar impostos lá na ponta. Não estou falando do dono da lancha, mas é aquele que precisa, da maioria desses itens que está na lista aqui, que faz parte do nosso cotidiano, e nós vamos pagar muito mais caro para atender. A gente não tem muita certeza para que vai servir essa arrecadação a mais num governo que abriu mão de arrecadação, abriu mão para atender interesses de locadoras de veículo, e hoje está entregando para o consumidor toda a despesa do Estado. E a gente quer entender também que despesas são essas. Mas essa audiência, vamos falar do FEM, vamos entender o FEM, essas minhas considerações iniciais, perguntas, deputados, se querem fazer. Deputada Ana Paula, com a palavra, deputada Ana Paula. Gente, boa tarde a todas, a todos que estão aqui conosco, que nos acompanham aqui através dos canais de comunicação da Assembleia. Hoje nós estamos numa reunião, numa audiência pública extremamente importante, porque nós vamos discutir um assunto que o governo pouco discutiu, que é, de fato, o fundo de erradicação da miséria. E a nossa população tem acompanhado aqui os vários debates, certamente as várias notícias que estão circulando aí nos jornais, nos telejornais, falando do aumento do imposto dos produtos considerados superfluos pelo governador. Então, nós estamos aqui, essa é uma audiência que foi convocada por um número grande de deputados e deputadas, vou ler aqui todos eles, deputada Bela Gonçalves aqui presente, eu, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, presidindo essa audiência, deputado Betão, deputado Celinho, deputado Cristiano Silveira, deputado Alec Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputada Macaé, deputado Ulisses, deputado professor Cleiton. Todos esses deputados, a gente compõe aqui na casa o bloco de oposição ao governo, e nós estamos em bloco discutindo esse assunto, que é um assunto muito sério de interesse de toda a nossa população. Nós precisamos que o Fundo de Erradicação da Miséria funcione de verdade para atender a necessidade da nossa população, como o deputado Andréa que bem disse, uma população que, infelizmente, cresce, cresce no Estado de Minas Gerais, cresce no Brasil, e nós precisamos de ações assertivas e focadas para a superação da miséria. É lamentável termos que, mais uma vez, convocar uma audiência para falar que nós temos mineiros e mineiras que morrem de fome hoje no nosso Estado, que nós temos mineiras e mineiras passando por uma situação de insegurança alimentar, que nós temos mineiros e mineiras vivendo em situação de rua, e esse número cresce no interior do Estado, mas cresce, sobretudo, nos grandes centros urbanos. E nós não podemos deixar de falar aqui também que é item que identifica as questões de miséria no nosso Estado, que é a falta de acesso à água, que cresce também no Estado de Minas Gerais e tende a piorar com as próximas ações, inclusive ações apresentadas de privatização da Copasa que o Estado traz. Mas, para a gente discutir esse fundo, que é um fundo muito sério, estou vendo aqui Cida Baião, não é, Cida? E Cida é uma companheira de longas datas, sempre militante nos Conselhos de Assistência Social, sabe a realidade da nossa população. Nós vamos, então, estudar. O FEM é um fundo que precisa, que pela própria legislação, de dois em dois anos, é feita uma revisão para o ajuste, renovação mesmo das categorias ali de produtos que vão subsidiar o fundo. Porém, acompanhando os históricos do próprio site da transparência do governo do Estado, a gente percebe que os recursos que foram arrecadados no fundo nos últimos anos, eles não foram objetivamente aplicados para erradicar a miséria no nosso Estado. Ele não foi destinado em quantidade suficiente para promover ações, por exemplo, de geração de emprego e renda, que é o que tira a nossa população da miséria. Ele não foi canalizado para atividades formativas e para compra e aquisição de produtos que, de fato, vão sanear a fome da nossa população. Esse recurso, ele foi aplicado, eu trouxe aqui as categorias, em maior quantidade. 40% do que foi arrecadado nesse fundo foi utilizado para transferência, para financiamento do transporte escolar. Ora, política que deveria estar sendo subsidiada e custeada pela política de educação. Transporte escolar não é para ser aplicado com o fundo de erradicação da miséria, mas, pasmem, foi. 22% do arrecadado no fundo foi para contribuições. E lá no site da transparência, aqui eu já faço uma indagação aos representantes do governo do Estado, que fazem presente, quais tipos de contribuição? Não está especificado lá no site da transparência, o que me faz entender que há um problema, mais um problema aqui de emprego desse recurso. 17% do recurso arrecadado foi para pagar outros serviços de pessoas jurídicas. Ou seja, aqui dentro desse recorte, podem estar, sim, instituições de terceiro setor, que é um braço que faz, muitas vezes, a política pública do Estado acontecer, já que o Estado é ausente em vários municípios, em várias regiões, mas aqui também pode ter várias figuras de pessoas jurídicas que nós não sabemos quais são e nem quais tipos de serviços estão prestando. E eu indago aqui, será que essas instituições, será que esses 17%, que significa 234 milhões de reais, foram, de fato, aplicados para erradicar a pobreza? Como? Eu gostaria de saber. 16% foi investido em outras situações e o site da transparência não traz quais situações são. Nós estamos falando de mais de 16 mil reais investidos em quê? Quais outras ações? Nós precisamos saber. Milhões, desculpa. Milhões. Para erradicar a miséria, gente, a legislação é clara, tem quais são as ações, não são outras ações, são essas ou aquelas. E nós queremos saber em quais esses valores foram devidamente investidos. E 5% aplicados para pagar colaboradores. Então, diante dessa falta de transparência, de demonstração do próprio Estado sobre o uso desse recurso, é que nós estamos aqui hoje nessa audiência repleta de especialistas e de especialistas que vão poder trazer para a gente a importância do fundo, como o fundo já deveria ter funcionado e aos representantes do Estado aqui o esclarecimento de como foi a utilização nesses últimos anos e como se pretende utilizar, caso a gente aprove aqui na Assembleia esse projeto. E ainda temos a discussão, espero que amanhã nós possamos ainda debater também em plenário sobre quais produtos nós vamos autorizar que os impostos possam ser cobrados a maior para destinar para o fundo. Porque tem produtos na lista que foram apresentados aqui no projeto que não são considerados produtos supérfluos. Celular. Se nós estamos querendo erradicar a miséria, nós também temos a obrigação de permitir a nossa população estar incluída nos processos de trabalho, quem aqui trabalha sem celular hoje? Levanta a mão. E não vai conseguir se você não tiver acesso aos bancos para cadastrar seu currículo para saber das vagas. Então, nós não consideramos o celular, por exemplo, um bem supérfluo. Agora, na discussão dos produtos, que é a mesma discussão do fundo, nós estamos aqui para compreender, para fazer com que o Estado deixe claro as ações que ele vai utilizar para erradicar a miséria, mas nós também vamos discutir quais são os produtos suplefos. Eu apresentei, por exemplo, uma emenda parlamentar pedindo a retirada de alguns desses produtos da lista, como pets, como cosméticos, como celular, como bebidas, refrigerantes, isotônicos, enfim. Mas pedir também a inclusão de outros produtos que eu considero que são produtos, inclusive de pessoas que podem contribuir, como jet skis, certamente quem faz uso, quem tem, são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, podem contribuir e devem contribuir para erradicar a miséria no Brasil e aqui no Estado de Minas Gerais. Indicamos também que equipamentos que são utilizados na mineração, para mineração, que eles também sejam taxados, porque quando a mineração vai embora, a miséria nesses municípios aumenta. A mineração vai embora, a mineradora vai embora, extraiu toda a riqueza que tinha naquele lugar, poluiu toda a água, destruiu toda a reserva de água existente lá, e aí fica aquele município com a pobreza. Então, os equipamentos que são utilizados para mineração devem ser taxados, sim, para gerar fundo, para erradicar a pobreza, que esta operação, que esse modo de gerar, entre aspas, riqueza em Minas Gerais, deixa para todos nós. Então, essa é uma discussão muito importante. Queria destacar que, na última pesquisa do Banco Mundial, em 2020, o Brasil estava no nono país mais desigual do mundo, concentrando riqueza na mão de poucos e pobreza na vida de muitos. E acho que, para a gente trabalhar essa questão, gente, de erradicar a miséria, eu sou assistente social, eu venho dessa área, já acompanho vários processos, eu digo, também não será possível se a gente não taxar as grandes fortunas. Não será possível se a gente realmente não conseguir trazer o recurso daqueles que mais têm para poder propiciar uma dignidade de vida para aqueles que menos têm. Então, boa reunião, boa audiência a todas. Quero muito que essas perguntas possam ser respondidas aqui pelos representantes do Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputada Ana Paula. Agora, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidenta. Cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar também a deputada Ana Paula Siqueira, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando esse debate por parte da sociedade civil, dos movimentos populares, cumprimentar também a mesa, os conselhos, os gestores, também a CEPLAG e a CEDESI, que vieram para esse debate, que é um debate que a gente busca fazer aqui de forma muito fraterna, muito franca, exercendo a nossa função, que é a fiscalização do governo do Estado para garantir que a erradicação da miséria seja, de fato, um compromisso do Estado. Bom, gente, nós do bloco de oposição, às vezes, somos taxados de inimigos do Zema. Eu discordo. Nosso inimigo não é o Zema. Nosso inimigo aqui é a fome. Nosso inimigo aqui é a pobreza e a extrema pobreza. Agora, de fato, o governador tem tomado algumas atitudes que, no mínimo, cara de pau. No mínimo, a cara de pau. A gente votou, no primeiro semestre dessa legislatura, a isenção de um bilhão de impostos para as empresas locadoras de veículos para agora estar percebendo impostos que incidem diretamente sobre o consumo da população, aumentando o custo de vida da população. É uma espécie de Robin Hood, ao contrário. Ele aumenta o imposto dos pobres e diminui o imposto dos ricos. Então, algumas das emendas, acho que a Ana Paula colocou muito bem, que o nosso bloco vem construindo, é pensar quais produtos deveriam ser taxados. Nós achamos que a água e a energia elétrica que é usada pelas mineradoras, não abarcada pela lei Candir, precisaria ser taxada. Itens de luxo, como carros de luxo, jatinhos, esses, sim, precisam ser taxados. O imposto que é pago pelas locadoras de veículos na revenda dos carros, porque eles compram a um preço, mas, quando eles vão refender, eles deveriam devolver essa parcela de recurso para o Estado e não devolvem. Essa deveria ser taxada, deveria ser cobrada e poderia alimentar o FEM. Então, nós temos uma discordância fundamental com o projeto que está sendo colocado. Agora, esse não é o debate que nós queremos fazer hoje. O debate que nós queremos fazer hoje é a importância do FEM, a importância de ter um fundo público robusto para erradicar a miséria no Estado de Minas Gerais. E qual é a situação da miséria e da pobreza, da extrema pobreza no Estado de Minas Gerais? A assessoria preparou aqui um documento que eu acho muito impactante, que mostra que 1,7 milhões de pessoas em Minas Gerais convivem com a fome. Isso representa 8,2% da população mineira. mas pior, se a gente falar assim, a fome é o extremo, a fome é aquela que produz tontura, é aquela que é pior que o álcool, como diria Carolina Maria de Jesus. Mas ainda há aquelas famílias que vivem com quantidade e qualidade insuficiente de alimentos. E aí, quando a gente chega nesses dados, a gente vê que mais da metade da população não tem comida suficiente em casa. 52,5% da população mineira vivem algum grau de insegurança alimentar, são 11 milhões de pessoas. A gente tem uma situação de que a população é situação de rua, cresce em números exponenciais nas grandes cidades mineiras, Contagem, Uberlândia, Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente está superando os 11,3 mil pessoas que estão convivendo nas ruas. E o que a gente tem feito, enquanto Estado de Minas Gerais, para lidar com esse fenômeno que só se agravou durante a pandemia? Eu lembro que, em 2022, a secretária Elisabeth Jucar, e que bom que a CDS está aqui, ela disse que iria fazer um plano estadual de combate à pobreza para o ano de 2022 e 2023. Cadê esse plano? Qual a previsão de apresentação desse plano e qual é o fundo orçamentário previsto para ele? Segundo lugar, nós tivemos essa semana uma audiência do Céias. Foi uma audiência muito importante que falava sobre a importância do controle e da participação social. O Céias trabalha com o piso mineiro da assistência que é de 71 milhões de reais. É nada, é troco. O FEM, em 2022, arrecadou 839 milhões de reais. É um recurso que chega, que supera 1,5% do orçamento do Estado e que deveria ir para as atividades finalísticas de garantia de segurança alimentar. É construção de renda emergencial, são programas de hortas comunitárias, é geração de trabalho, emprego e renda, é proteção social e também a ampliação da robustez da assistência social. Isso é o que os movimentos, os conselhos, a sociedade civil clama. Então, quando a gente vê aqui que desses 838 milhões, 778 foram passados para o piso mineiro da assistência, está correto, mais 160 milhões, valor alto, foi gasto em atividades como despesa de pessoal e MGS, cargos em comissão, transporte escolar, a gente fala, como pode o governo do Estado estar desviando, porque o nome disso é desvio, recursos que deveriam ir para as atividades finalísticas da assistência social, se a pobreza e a miséria estão crescendo no Estado de Minas Gerais, sobretudo, entre a população negra, porque os extremamente pobres crescem na população negra. Isso é um dado também, a gente vê que existe uma disparidade de crescimento da extrema pobreza em relação à pobreza no nosso Estado e onde mais cresce a extrema pobreza é entre a população negra. Isso é grave, isso é preocupante e é isso que motivou aqui a nossa audiência pública. Outra questão que nós queremos saber, então o pessoal aí da CEPLAG pode anotar, a lei do FEM tem um artigo muito preocupante, que é o artigo 4º, ele fala que os recursos do FEM serão aplicados prioritariamente em programas e ações com as seguintes finalidades. Ora, o que prioritariamente significa? Significa que não precisa ser? O Fundo de Erradicação da Miséria vai ser prioritariamente para enfrentar a miséria? Eu vejo que esse é um aspecto da lei que precisa mudar e nós queremos dialogar sobre essa mudança, porque o recurso precisa ir para as atividades finalísticas. Outra coisa que eu queria comentar, o grupo coordenador do fundo, porque é um fundo que precisa ter o seu repasse de orçamento deliberado pelo grupo coordenador, isso é o que está na lei. O grupo coordenador já se reuniu até hoje? Porque fazem parte do grupo projetor o Céas e o Concéas, e eles nunca foram chamados, em cinco anos de governo Zema nunca foram chamados. Então, assim, nós estamos preocupadas com o Fundo de Erradicação da Miséria. Ainda que a população tenha que pagar um imposto maior sobre consumo, que eu pessoalmente discordo, eu tenho certeza que a população não se incomodaria em pagar um pouco a mais se a gente visse menos pobreza, se a gente visse menos pessoas passando fome, se a gente visse menos pessoas em situação de rua, se a gente tivesse seguridade social garantida. Agora, aumentar a taxação sobre o consumo da população para não ver, não saber para onde esses recursos estão funcionando, ver o Estado desrespeitando a própria lei que institui e que prevê que um grupo coordenador tem que ter a participação dos conselhos, é algo muito preocupante. Então, considero essa audiência muito importante e acho que ela vai balizar, inclusive, o nosso comportamento enquanto oposição, não é mesmo, Andréia e Ana Paula, na próxima semana. Acho que dessa audiência aqui depende como o bloco de oposição, o bloco da esquerda vai se comportar também. É isso. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Bela. É importante também que essa audiência tem que servir para orientar os demais deputados que vão votar. Alguns deputados já são contrários a aumentar impostos, mas é muito importante que a gente discuta o fundo e que as emendas, como a emenda da Ana Paula, de outros deputados, como a emenda que a gente apresentou, a gente deixe negritado a necessidade do fundo ter recurso garantido para o fundo e recurso que atenda hoje quase 2 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar no Estado. Isso precisa mudar. Então, vamos dar início à nossa audiência. Vamos ouvir primeiro o senhor Wellington, Donizete, Marques, Lima, presidente do Fórum Municipal de Lutas pelo Direito do Usuário do Sistema Único de Assistência Social, conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS. Eu quero combinar com vocês cerca de cinco minutos para a gente ir concluindo. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Cumprimento a mesa na pessoa da Bela e da Simone, que é uma companheira de luta também pelo SANS, que é a Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Eu inicio a minha fala diante da questão olhando para os usuários. Se nós olharmos, nós temos mais, dentro de Minas Gerais, mais de 850 municípios. Eu tive o prazer e a alegria de poder estar presente em algumas pré-conferências no Estado, entre elas, Muriaé e Governador Valadares. Entre o trajeto de Muriaé até Governador Valadares, eu pude ver várias cidades, vários municípios, que, aparentemente, são situações totalmente precárias. E, durante todo esse trajeto, muitas das vezes eu parei e pensei, será que essa população ela está tendo o apoio através da assistência social, mas o apoio do governo? Porque, quando determinarem o aumento do ICMS, certamente, esses municípios terão que pagar, essa população terá que pagar esses impostos. Então, por que o apoio, o resgate, não é também para essa população, para esses povos? Certo? Enquanto o conselheiro do CEAS, eu também lanço a seguinte pergunta. E, conselheiro também, da Segurança Alimentar no Estado, está aqui a minha companheira, o SANS, o conselho e o CEAS, eu tenho certeza que nós nunca fomos procurados em relação ao FEM. Veio o decreto, agora que, literalmente, que o decreto terminou, expõe algumas situações do FEM e quer que nós estudemos, quer que nós venhamos aprovar. A posição do CEAS hoje é a única coisa que nós queremos, é que 50%, pelo menos, do FEM seja destinado ao FEAS para que haja uma política pública correta dentro do Estado e que, no máximo, venha a atingir todos os municípios. Todos os municípios venham a ser contemplados, não um e nem outro, mas todos os mais de 850 municípios. E que venha a ser essa destinação regular e automática. Então, eu, enquanto usuário do Sistema Único de Assistência Social, dos equipamentos do SUAS, é inexplicável essa questão do ICMS, porque não chega a toda a população aquilo que a população precisa. E que, se realmente houver a necessidade de cobrança desses impostos, que comece pelos grandões, que afete o bolso dos grandões, para aqueles que mais vivem numa situação de vulnerabilidade financeira, que, em segurança alimentar, venham a ser abraçados por essas políticas. E, como foi discutido na semana passada, não tem como haver o controle social se os conselhos não estão sendo participativos ou não nos dão a chance de sermos participativos, principalmente dentro do FEM. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Wellington. Agora, vamos ouvir alguém que está de forma remota, que a gente vai revezando. Vamos ouvir a senhora Ivone Pereira Costa Silva, ex-presidenta do Conselho de Gestores do Sistema Único de Assistência Social. A senhora está ouvindo a gente? Sim. Sim, pode falar. Cinco minutos. A voz está boa aí? Desculpa. Estou pelo meu aparelho telefone. Está abaixo? Deixa eu interromper a senhora, se a senhora puder falar mais próximo do microfone. Ok. E aí, está melhor? Melhorou. Então, uma boa tarde a todos, a todas e a todes. Primeiramente, cumprimentar a nossa presidenta aí, a excelentíssima deputada Andréia de Jesus, também a vice-presidente Abela Gonçalves, a deputada Ana Paula e todos que estão presentes. Quero agradecer a deputada Abela que me fez o convite. Eu sou Ivone, eu sou assistente social, ex-presidente do Cogema, o qual fiquei na gestão por quatro anos e quatro anos como conselheira estadual no Conselho Estadual de Assistência Social. Eu quero dizer que esse é um debate importantíssimo para a política de assistência social. estivemos na frente desta luta nesses últimos quatro anos e sabemos a importância que é ter recurso, financiamento numa política. Assistência social é uma política que hoje não tem um recurso fixo, um percentual para as ações da política de assistência social. e sabemos que é dever tanto do Estado como do Governo Federal como dos municípios garantir esse percentual de recurso para as ações da política de assistência social. E em Minas Gerais, em muitas lutas, em conferências, conseguimos que a assistência social fosse integrada e ao fim, porque não era. Mesmo sendo um fundo de erradicação da miséria, a assistência não era integrada. Então, a partir do momento que foi garantida assistência social na lei do FEM, nós tivemos que lutar e muito para que o recurso do FEM de fato viesse por FEM. até admiro aí, o FEM hoje está reivindicando 50%, nós reivindicávamos 70% do FEM para o FEM. Eu entendo a importância de ter um recurso, um recurso carimbado para assistência social. E se não tiver esse recurso do FEM, de onde que a assistência vai tirar recurso para financiar o FEM. Então, nós temos que lutar e aí a participação aí das nossas deputadas do bloco para que a assistência social tenha um recurso fixo aí na assistência social, como tal projeto nacional. 1% do recurso federal para assistência social. Pelo menos 1%, hoje a saúde tem seus 15%, educação 25%, assistência está lutando por 1%. Então, eu acho que o governo do Estado também tinha que abraçar essa causa. Se é através do FEM, que o FEM de fato venha financiar, porque eu concordo plenamente aí com os relatos, essa luta ela vem de muitos anos, o recurso do FEM pouquíssimo vinha para o FEIAS e as ações para minimizar a miséria e a pobreza no Estado não era feita com o recurso do FEM. O FEM estava sendo utilizado para estas finalidades, né, garantir pessoal, garantir a educação na parte de escolares, menos para assistência social. Eu concordo plenamente que hoje nós brasileiros, principalmente aqueles que ganham menos, né, ou que mais pagam impostos e quem mais deveria pagar impostos são isentos. mas eu defendo que exista que esse FEM continua existindo, mas continue para aqueles que realmente devem pagar esse imposto de renda. Então, eu pessoalmente venho dizer que se a proteção social do Estado de Minas Gerais não for assumida pelo Estado, não for garantida recurso no FEM para os municípios e como eu sempre trabalhei nos municípios de porte 1, né, que são mais de 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais e sei de perto o que que é um município trabalhar assistência social um município de porte 1. eu sei que trabalhar a proteção básica não é tão difícil, mas trabalhar a proteção especial em município de porte 1 é muito triste. Então, hoje, se o Estado não pensar de onde vai tirar recursos para implementar uma política de proteção especial CREAS que seja regionalizado, mas que tenha cobertura aos municípios de porte 1, a gravidade só vai aumentar. então, eu reforço a importância do FEM existir, mas existir garantindo 70% dele para o FEMES, para garantir uma política de assistência social digna e, de fato, que chegue nos municípios, principalmente os municípios aí de porte 1. Muito obrigada e estarei aqui acompanhando e desejando uma boa reunião para todos nós. Obrigada, Ivone. Vamos ouvir agora a Bruna Campelo Marciano, que é do Movimento Trabalhadores Sem Teto. Boa tarde a todos. cumprimento as deputadas aqui presentes e também os demais deputados que convocaram essa Assembleia e inicio reforçando como é fundamental que o Fundo de Erradicação à Miséria não desvida a sua função, passando a entender interesses políticos, mas que ele, sim, cumpra a sua função de gerir as necessidades, sendo usado exclusivamente para o combate à miséria e não preferencialmente como consta, como sugere no projeto da lei. Então, é importante também nós definirmos e esclarecermos quais que são os elementos que compõem a miséria, para onde esse fundo deve ser direcionado, levando em consideração o déficit habitacional, a insegurança alimentar como elementos que definem à miséria. Principalmente, visto o recente sucateamento dos instrumentos de habitação, de déficit habitacionais e de assistência social também, dado que temos o segundo estado com maior déficit habitacional no Brasil, também com dados alarmantes da população que vive em insegurança alimentar, mais de 50%, com menos de uma refeição ao dia, sem que outros direitos sejam tirados dessas pessoas. Então, é importante também discutirmos a participação dentro da gerência desse fundo, dado que quem conhece, quem consegue mapear esses dados de déficit habitacional, de insegurança alimentar, são os movimentos sociais que estão dentro dos territórios, é a sociedade civil que compõe os territórios, porque, sim, a fome tem um território, a fome tem um endereço, a fome tem um rosto, a fome tem uma raça. Então, quem consegue definir esses parâmetros, esses qualitativos, são os movimentos sociais que estão dentro dos territórios, são os movimentos sociais como o MTST, são os movimentos sociais como as brigadas populares, o MST, são as cozinhas solidárias que definem quem são esse público e qual é esse qualitativo, além desse quantitativo. Então, é importante definirmos por meio da participação popular essa gestão, como que isso será gerido e como que será essa participação. Então, no mais, é isso. Obrigada. a juventude contribuindo dos movimentos sociais, contribuindo para um debate importante aqui na casa, é importante levar o debate para a comunidade, para o movimento. Vamos agora ouvir o Felipe Magno Parreira de Souza, subsecretário... Ah, não, eu vou deixar ele, porque esse é o Estado, vou ouvir um pouco mais, espera aí, Simone Faria Narcisa, presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Simone, cinco minutos. Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde à mesa. Agradeço o convite para estar aqui e com o meu companheiro aqui também. Eu estou aqui representando o Conselho, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais. Realmente, a situação em Minas é uma situação bem alarmante, como no resto do Brasil, mas a questão é o como tem se agravado a questão da segurança alimentar na nossa sociedade. Nós temos os dados da Rede Pensam, que já foram citados aqui, que Minas tem cerca de 1,8 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Isso significa realmente que são pessoas que estão passando fome, mas, olhando todos os níveis de insegurança alimentar, nós chegamos a 52% da população mineira. Então, isso significa que são pessoas que saem desde da insegurança se vão ter alimento em casa até aquelas pessoas que realmente não têm o que comer. nós temos também os dados do índice mineiro de responsabilidade social, que é da Fundação João Pinheiro, e, se nós olharmos, ele é dividido em algumas dimensões, e ali a gente pode perceber que, na dimensão de vulnerabilidade, que é onde estão os indicadores de pobreza, extrema pobreza, participação de Bolsa Família, estão no CRAS, ali a gente percebe o quanto os municípios mineiros estão fragilizados. A grande maioria tem um índice abaixo de 0,6, ele varia de 0 a 1, assim como o IDH, mas ele foi desenvolvido aqui para o Estado mineiro, e ali a gente vê como que essa dimensão, assim como o índice como um todo, quando você inclui as outras dimensões, como educação, saúde, moradia, que já foram falados aqui, ele também vai representar essa maioria de municípios com um índice muito baixo, de baixo a muito baixo, são pouquíssimos aqueles que conseguem chegar a 0,7, isso, você vai ver que tem, claro, uma grande concentração no Jequitinhonha, mas eles estão distribuídos em todo o Estado, e o mais alarmante é quando você vê que esses dados, eles mostram também os chamados municípios carentes, que fazem a média, e por ali uma média, a gente sabe que no caso brasileiro é complicado, mas mesmo assim, apesar de uma média mostrar um dado subestimado, ele já é alarmante também, trazendo essa representação de um índice muito baixo, de um volume grande de municípios considerados na linha dos carentes e não dos afluentes. então, a gente tratar do FEM, eu acho que é uma ação muito relevante, mas garantir que esses recursos sejam realmente direcionados para tentar aliviar essa pobreza estrutural, que é um passivo que o Brasil traz, a gente pode dizer, desde que ele é Brasil, ele já nasce com as Seis Marias e ele se agrava com as opções políticas de não reforma agrária, de não inclusão produtiva dos escravos libertos, então, nós temos um passivo que já é desde 1500, então, é preciso que o Estado atue, considerando que nós estamos num Estado democrático, que ele faça as suas funções de Estado democrático, que entre elas é a função distributiva, e nisso significa, sim, você retirar daqueles que concentram muito e tentar aliviar aqueles que não estão incluídos na sociedade de forma mais participativa no bem-estar que é gerado com a produção através do seu trabalho. Entender, que eu acho que é muito importante, entender que fazer isso é uma contribuição para o próprio desenvolvimento do país. Eu sou professora de desenvolvimento, então, nós temos vários autores para demonstrarem que a ação do Estado é uma ação que vem para se contrapor à ação desestruturante do mercado. Então, ou você atua para que você tenha um círculo acumulativo positivo ou você deixa a cargo do mercado e você vai ter um círculo acumulativo negativo. E pessoas mal-nutridas, pessoas que não têm capacitação, pessoas que não têm uma segurança para moradia, essas pessoas são pessoas fragilizadas para o próprio trabalho e isso resulta em baixa produtividade. Então, eu acho que é uma ação também que vai ao encontro do desenvolvimento. Então, nós estamos aqui para fortalecer esse debate e defender aqui, enquanto conselha, que segurança alimentar é uma ação intersetorial, que precisa dessa atuação que garanta realmente moradia, que garanta educação, que garanta saúde e que garanta alimentação. E alimentação saudável, não é? Não é qualquer alimentação. Então, eu acho que, eu concordo muito quando se coloca a tributação para mineração, não é? Eu acho que eles têm um acúmulo, uma concentração muito grande de renda, não é? E, então, está na hora também de atuar na distribuição. mas eu colocaria, concordo com alguns outros que foram falados aqui, mas eu colocaria também o agrotóxico, não é? Eu não acho que essa abertura desmensurada para a importação de químicos que afetam a saúde, isso vai rebater depois no custo lá no hospital. no SUS, não é? Então, ele que arre também com o ônus, não só com o bônus das vendas, não é? Eu acho que também o mercado financeiro, não é? Que o mercado financeiro tenha algum tipo de participação também, já que, não é? Em nome desse mercado financeiro, de uma dívida, de uma pressão por recursos especulativos, não é? colocamos uma taxa de juros elevada que compromete o investimento produtivo, ou seja, emprego, emprego formal, porque, não é? A colega falou até das cozinhas solidárias, e eu estava lendo um trabalho de uma autora, de uma pesquisa da USP, ela dizendo que, hoje, a cozinha solidária não é só para morador de rua, não é? É para o empregado do mercado informal, não é? Que não tem o que comer, não é? Então, nós estamos aí com uma abrangência de um leque de pessoas, não é? que não é mais só o morador de rua, não é? É o trabalhador que está precisando de recorrer às cozinhas solidárias para ter um prato de comida. Então, estamos aqui para tentar fortalecer essa ideia de redistribuição, uma ação política redistributiva. obrigada, obrigada, minha Simone. A sugestão de incluir os agrotóxicos entre os itens que deverão ser taxados como aumento de ICMS é uma sugestão muito boa e a gente vai levar para o bloco. Vamos ouvir agora a Georgiane. Georgiane, você ainda está com a gente? Ela está de forma remota? Estou sim. Boa tarde. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Depois, a gente podia fazer a inscrição porque essas falas são muito importantes que o senhor está trazendo e é importante quem está de casa consiga acompanhar e depois, se terminar as falas da mesa, a gente abre o microfone e o senhor usa e fala também, deixar registrado nos anais da casa. Georgiane, não está o nome dela aqui? Vocês estão me ouvindo? Georgiane Suelen, presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Ótimo, ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a todos por esse momento importante que nós estamos tendo com essa participação dessa audiência. O Fundo da Erradicação à Miséria é um fundo que é muito importante para a política da assistência social. Acho que já foi muito bem citado em relação a muitas falas e muitas ações aqui colocadas dentro desse momento. Gostaria muito de estar aí nesse momento com vocês presencial, mas nós estamos porque a Rosilane, nossa participante também do Cogemas, está presente, depois provavelmente ela deve ter espaço de fala também e ela foi nos representar mesmo nesse momento. Agradeço aí por poder participar de forma remonta. Nós vemos aqui agora nesse momento com uma questão mesmo do grito dos nossos 853 municípios. Essa luta pela questão mesmo do valor do FEI, ela não está sendo feita só agora, ela já vem sendo discutida e trabalhada pelo Cogemas desde que a nova diretoria assumiu. Nós, inclusive, estamos com isso no nosso plano de trabalho e tivemos algumas ações acontecendo aí ao longo desse percurso. Quando o Elton ressalta aí pelo CEAS mesmo, já falando, né, o Elton, a importância do repasse dos 50% desse valor para a política da assistência social, nós fizemos essa solicitação ao nosso governador, Romeu Zema, em uma data de uma reunião que a nossa diretoria teve oportunidade em junho desse ano, solicitando mesmo o direcionamento desse valor, de 50% do valor do FEM para a política da assistência social. Além disso, nós também solicitamos que esse repasse, ele fosse também para aumentar aí o valor destinado ao Piso Mineiro, que, por sinal, atualmente está em dia e é uma questão também que a gente tem aí que nos auxilia muito nos municípios, mas o valor dele é muito pequeno comparado com as demandas que nós temos aí em relação à política da assistência social nos municípios. A gente sabe exatamente, até mesmo as deputadas colocaram quando elas iniciaram aí mesmo a questão específica dos valores, que a gente percebe aí exatamente qual é o programa que o Estado poderia fazer em relação ao programa de enfrentamento à pobreza em Minas Gerais, porém, a gente já tem dentro da política da assistência social várias ações que trabalham para esse fomento. Aí, esse direcionamento do enfrentamento à pobreza, se bem fomentado com recursos, porque nada se faz sem os mesmos, a gente consegue executar dentro da política da assistência social. Eu digo isso exatamente dentro do exemplo que foi citado à pessoa em situação de rua. Quando temos aí a pessoa em situação de rua, hoje nós temos aí o centro Popes e as casas de acolhimento para pessoas em situação de rua, espaços e estes vinculados diretamente aos nossos CREAS, que fazem um trabalho muito bem feito dentro da parte de abordagem social e um trabalho direcionado às pessoas em situação de rua. Isso é uma questão clara, que se o valor foi destinado para dar custeio e ampliação dos números de CREAS, principalmente aos municípios de pequeno porte, isso vai ser melhor atendido e essas pessoas terão aí seus direitos garantidos e conseguirão ter aí seus melhores resultados na política da assistência social. Além disso, nós temos o PAIF, que nós temos aí dentro da parte mesmo específica da política da assistência social, dentro do nosso CREAS, que faz um trabalho integrado com a família, que é um acompanhamento individualizado e que pode ser, sim, ampliado em relação a esse trabalho, quanto mais recursos tivermos para fazer essas ações. Não obstante, nós temos também várias ações de trabalho, emprego e renda, várias ações que podem ser feitas com esse recurso a ser passada. A nossa antiga presidente do Cogemas, Ivone, já colocou aqui muito claramente que a luta do Cogemas era constante, porém, a gente sabe exatamente que mesmo havendo a luta em relação ao valor de 70% que já foi solicitado do FEM antes, nós nunca alcançamos avanços em relação a isso. O Cogemas atual tem buscado isso muito, tem discutido, tem feito reuniões constantes com a nossa secretária do Estado, tem falado muito sobre isso dentro do próprio CEAS, espaço também o qual eu ocupo como uma conselheira do CEAS, nós já estamos atuando lá, e uma das discussões principais é a questão mesmo do uso do PPAG lá naquele momento, a construção do nosso planejamento em busca de fortalecer mesmo o recurso direcionado para a política da assistência social. Porém, na nossa última reunião a gente percebe lá uma votação da LOAS e muitas vezes ela está lá somente repetindo o valor que foi definido já na última gestão. Então, a nossa esperança muito grande agora é com aprovação do PEM, que o percentual seja definido, direcionado aí para a questão mesmo específica da política da assistência social, porque várias dessas ações vão ser concretizadas e muitas ações das quais os deputados perguntam aí o que poderia ser feito pelo Estado, eu tenho certeza que com esse recurso será possível alcançar e se desenvolver. A gente teve aí agora uma participação muito interessante da nossa presidente da parte de segurança alimentar e falou questão específica da cozinha solidária e do restaurante popular. Outro item muito importante e que eu vou comungo muito com ela quando ela cita exatamente que esses espaços não são direcionados apenas para pessoas em situação de rua. Para trabalhadores e pessoas também que necessitam talvez de um auxílio ou que passam por alguma situação de dificuldade, esses espaços fomentam-se e contribuem para essas pessoas para que a receita que essas possam receber sejam destinadas e direcionadas para outras ações. é uma questão clara o Cogemas está aí para lutar por todos os municípios do nosso estado os 853 municípios buscando claramente a gente consiga ter uma ampliação de recursos para assim conseguir fazer as ações. Agora nós não vamos conseguir nada se não houver união de esforços. Sabemos exatamente que a luta não é de agora que o SUAS não é de hoje e a gente tem uma política de assistência social muito bem escrita porém ela nunca foi tão efetivada e a gente sabe exatamente que todo mundo que está nessa pauta que busca está lutando para os seus resultados está buscando a efetividade dessa política e nós estamos aqui enquanto Cogemas buscando isso. Só para ressaltar então novamente a gente precisa muito bem sentir o nosso território e viver esse ambiente e para isso a gente tem todos os municípios do nosso estado aí junto conosco nos passando as demandas e a gente levando para essa direcionamento e para os setores que necessitam para poder lutar e buscar por essa aprovação. Ressalto a fala do Erickton novamente precisamos de no mínimo 50% desse valor direcionado para o nosso fundo aí específico da assistência social para o FEAS para assim termos condições de trabalharmos e conseguirmos fazer as ações para poder fomentar essa política da assistência social que é tão importante e que faz a diferença na vida de tantas pessoas no nosso estado de Minas Gerais. Agradeço muito aí a participação e espero que vocês consigam nos defender aí e participar mesmo dessas questões para a gente conseguir alcançar esses resultados. Muito obrigada. Obrigada, Junjiane. Deputada Andréia, pela ordem. Sim, com a palavra a deputada Ana Paula. Só um minutinho, deputada. Eu vou precisar me ausentar. Na verdade, eu tenho agora uma reunião com a secretária Elisabeth Jucá para tratar assuntos relativos à Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Então, peço licença para vocês. Eu vou continuar acompanhando aqui virtualmente essa reunião que é uma reunião extremamente importante para todos nós e aproveitar aqui para agradecer a deputada Bela. De pronto, nós já apresentamos aqui a emenda incluindo o agrotóxico para aproveitar uma outra reunião que vai acontecer agora às 16h30 para que a gente tenha essa emenda incluída no projeto. Então, fizemos aqui a assinatura coletiva. Deputada Bela, deputada Andréia, deputada Ana Paula. E obrigada pela sugestão. Boa reunião, gente. Obrigada, deputada. Agora, vamos ouvir a Sara Costa Félix Teixeira, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Deputada Andréia, obrigada pelo convite. Deputada Bela, deputada Ana Paula. Eu estava conversando essa semana com um colega, e é interessante que ele estava falando que a Assembleia de Minas está discutindo esse assunto que ele estava achando diferente, porque os estados não têm dado essa atenção. E nessa linha é que eu cumprimento os demais membros da mesa, e, inclusive, em especial, aqueles que estão vinculados à assistência social, tanto pelo lado do Estado, quanto aqueles que estão pegando no pesado mesmo, porque é um desafio. E receita pública é um desafio. Fazer esse evento aqui acaba sendo um exercício de cidadania. Eu fico muito orgulhosa da Assembleia Legislativa do meu Estado estar promovendo isso, porque a gente não tem percebido muito isso. A gente sabe que, lá na Constituição Federal, o artigo 79 da DCD previu o Fundo de Erradicação da Pobreza Extrema até 2010. Acho que a gente pensava que ia acabar com a pobreza em 2010. Por isso que foi prorrogado, depois, por prazo indeterminado, que a gente percebeu que não conseguia, que não era fácil acabar com a pobreza. E não é fácil por quê? Os recursos estão sempre voltados para atender outros interesses. E a gente fala 2%, realmente é pesado, mais 2%, mais o que é esse peso diante do efeito que a... Acho que foi a Letícia que falou que a fome tem cor, a fome tem cheiro, tem sabor. E é isso. E é isso. E o Estado precisa se atentar para isso. E o interessante é que a gente já viu esse debate de um modo, de um ângulo um pouco diferente. Era um ângulo de dizer que não podia aumentar tributo. E isso aconteceu aqui na Assembleia. O debate foi assim, porque esse fundo venceu em 2022. e aqueles que estavam ali defendendo o Estado mínimo, o Estado mínimo que a gente percebe é o Estado mínimo para os pobres. E o Estado grande para os grandes, para os benefícios. Então, tem dois aspectos. É a importância disso, mas, diante da vergonha que é a pobreza desse país e desse Estado, e a gente não está falando de muito recurso. A gente está falando de pouco recurso se a gente comparar com o que é dado em termos de benefícios fiscais, o que é feito em outras medidas, mas são daqueles que efetivamente influenciam as decisões, e os mais pobres são esquecidos. O cuidado que a gente precisa ter aqui, deputada, e aí eu estou vendo as sugestões, é muito importante na hora que a gente fizer substituições, cuidado com a pegadinha, porque, às vezes, a gente substitui um produto por outro e, às vezes, a gente não vai ter um recurso suficiente para repor esse que é necessário para atender essa política pública. E é a política pública básica. É de acabar com a fome, de melhorar a nutrição, a habitação, a educação, à saúde, o reforço de renda. É para isso que foi previsto lá na Constituição Federal. Nós trouxemos, estamos na nossa lei aqui. Então, tem dois aspectos. O cuidado com esses produtos, porque, efetivamente, eles precisam ter externalidades negativas ou serem, efetivamente, superfluos, mas cuidado com a substituição por dois aspectos. Um, ele não propiciar o mesmo recurso. O segundo aspecto é, eventualmente, do ponto de vista jurídico, não ser possível a gente fazer a cobrança. Então, a gente pode criar uma norma que não vai ter repercussão nenhuma em razão de outros tratamentos tributários que estão, que envolvem esses produtos e que, eventualmente, não é possível tratar ainda. Bom, esse era um ponto. Com esse olhar, eu lembro que, na realidade, a falta de atenção para a pobreza, ela não pode ser resolvida nem mesmo somente com esse recurso. A atenção precisa ser muito maior. E a gente já vive num sistema tributário que é reverso. A lei Robby Hood é o contrário, que a gente tira dos pobres e passa para o rico. por isso que a gente está num esforço defendendo reforma tributária, embora o modelo ainda não traga uma solução para isso, mas, pelo menos, a gente está vendo lá um cashback para devolver para os pobres aquele imposto que foi pago para os mais pobres, aquele imposto que foi pago em razão da tributação de consumo por conta do modelo cruel que a gente ainda tem. E vocês perceberam aí o ribuliço que foi quando a gente se tentou e começou a falar em tributação dos mais ricos. É complicado esse processo. É um modelo que a gente adota em todos os estados, estão lá, que nós estamos desde 2011. A gente precisa efetivamente vencer essa vergonha, mas tem um aspecto que é muito importante e a gente está sempre chamando a atenção do governo. Quando não se combate a sonegação, aí como é que se faz? Aumenta as alíquotas. É assim que se faz, é assim que se tem resolvido. Os grandes sonegam, a gente aumenta as alíquotas e repercute nos mais pobres. Combate a sonegação com a administração tributária forte, com recurso para a administração tributária, e é por isso que a gente tem cobrado tanto do governo que promova concurso público na administração tributária, promoveu agora e a nomeação nada. Então, para ter recurso, combater a sonegação, mas cuidado, reforço aqui, cuidado com a pegadinha de substituição de produtos e por produtos que não gerem essa arrecadação ou que eventualmente não seja possível juridicamente a gente efetivar essa cobrança, porque senão a gente pode dar um tiro no pé e tirar recurso do Fundo de Erradicação da Miséria. Muito obrigada e a FENG agradece pelo convite e cumprimenta o pessoal que está aqui, inclusive os do governo que está pela CEPLAG, CEDESI, porque a gente sabe que esse trabalho não deve ser fácil por lá também. Ah, e tem um outro ponto que acompanhar a execução. Muito obrigada. Obrigada, Sara, sempre muito atenta e dando uma aula de tributário para a gente. Vamos ouvir agora a Letícia Santos do Movimento Sem Teto, não é? Sem Terra. Sem Terra? É porque colocaram MTST, mas é MST. É MST. Isso, MST. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a deputada Bela Gonçalves, a mesa, em nome da deputada Bela Gonçalves, a qual recebi o convite de estar aqui hoje. Não estamos discutindo aqui a importância do fundo, mas a composição desse projeto de lei na forma como ele está dado atualmente. só deixar claro isso inicialmente porque as discussões às vezes acabam sendo enviesadas e levando a uma discussão que não faz jus ao que deve ser pautado. Mas, trazendo isso então sobre o projeto de lei, inicialmente as deputadas já colocaram aqui o que está sendo, o que é importante destacar nesse contexto, que é principalmente aquilo que é considerado supérfluo. a listagem de itens que está sendo considerado supérfluo no projeto de lei ele tem uma lógica inversa daquela que a gente deve considerar como tal. Principalmente se a gente admitir que é uma listagem daquelas ou quase 100% daquela listagem ela é parte dos itens de consumo diário da população como um todo. Então, quem vai estar suscetível ao imposto a gente já sabe quem é. Quem de fato já está sendo penalizado com a carga tributária que já existe nesse país que é injusta inclusive. Então, nosso entendimento inclusive perpassa por essa questão que a melhoria o fundo ele não pode estar voltado só para a melhoria da qualidade de vida mas ele tem que estar voltado também para para a erradicação dos níveis de desigualdade social que é uma outra lógica uma inversão da lógica para ampliar o acesso a políticas públicas que não é o que tem sido visto aqui em Minas Gerais muito pelo contrário aqui a gente tem tido uma política neoliberal muito ampla e muito complexa para não dizer para não usar outro termo porque o modo dos operandes que a gente tem atualmente é de isenções fiscais para as grandes empresas enquanto o povo ou a probabilidade do povo ser mais taxado ainda é o que a gente está vendo pelo projeto de lei pautado então trazer esses elementos iniciais para reforçar a importância da existência do fundo mas pensando na lógica de itens realmente supérfluos e pensando também na lógica de execução e da destinação desses recursos do qual entendemos que não deve ser utilizado em atividades que não sejam finalísticas como pagamento do pessoal e outros que foram colocados ou observados no portal de transparência então por isso reforçar as emendas que já foram colocadas pelas deputadas da taxação dos veículos da venda de veículos de atividades de locação dos veículos de luxo de transporte de luxo a energia elétrica destinada ao setor minerador até porque também admitem isenções fiscais ou seja as grandes empresas sendo beneficiadas enquanto o povo continua sendo pagando a conta o povo continua pagando a conta então isso é o que a gente tem visto atualmente e que não deve é o que não deve ser perpetuado e é nesse sentido que inclusive a gente também tem o entendimento de que os recursos do FEM eles não podem ter de fato só uma prioridade mas eles têm que ter uma exclusividade para essas atividades fim e nesse sentido os programas e ações eles devem de fato ter uma finalidade específica para a segurança alimentar nessa relação direta de combate à fome e à promoção do direito humano à alimentação e é por isso que também a gente trata não só da segurança alimentar mas da soberania alimentar que são conceitos diferentes a segurança alimentar ele admite uma alimentação que seja pautada nos níveis em níveis nutricionais admitidos para que toda a população consiga estar saudável mas a soberania alimentar ela admite uma outra lógica de perpetuação de produção de alimentos de poder de fazer com que as próprias pessoas escolham produzir possam produzir seus alimentos então essa numa outra lógica econômica e política também para que a gente consiga avançar na redução do nível de desigualdade social e é por isso também que nesse sentido tem que haver um planejamento estratégico é importante que haja esse planejamento estratégico com o fortalecimento de políticas públicas não só voltadas para a agricultura familiar incluindo o fortalecimento da CONAB dos bancos de alimentos programas de aquisição de alimentos mas também pensando numa lógica urbana eu estou falando do âmbito rural porque também é um espaço que eu atuo especificamente que a gente vê também a pobreza como ela é na realidade nua e crua mas também as possibilidades de fortalecimento de políticas públicas de agricultura urbana periurbana porque dá a possibilidade das pessoas também produzirem esses alimentos no sentido de combate à fome só para finalizar mesmo trazer esse pensamento de que é inaceitável que a gente continue trazendo na lógica de um Estado democrático de direito essa cortina de fumaças para as questões sociais como um todo porque se a gente pensa que temos uma lógica em que o Estado continua fazendo dando isenções fiscais e por outro lado está aqui tentando cobrar do povo não é a lógica que a gente quer que continue mas é isso fazer com que o Estado de fato consiga garantir a dignidade humana e não a dignidade das empresas que é o que tem sido visto obrigada obrigada é isso mesmo dignidade humana é a nossa luta aqui nós estamos discutindo direito à vida e o Estado apresenta um projeto de lei que não fica nítido para a gente se o interesse é atender garantir a vida das pessoas com isso vou ouvir o senhor Fausto Henrique Almeida de Oliveira que está representando a pastoral de rua de Belo Horizonte representando a senhora Cláudice Rodrigues Lopes coordenadora da pastoral de rua de Belo Horizonte Obrigado governo que governa para os ricos está claro isso mas a gente tem que fazer o debate então os deputados as senhoras deputadas do bloco de oposição faz um trabalho brilhante aqui na Assembleia essa discussão eu indago as senhoras deputadas se esse projeto realmente ele já passou na Comissão de Justiça parece que sim ele foi para plenário está pautado para plenário e foi um relator substituto parece que é o deputado Zé Guilherme não é isso? é um deputado que vai fazer o parecer sustentação oral no plenário só me engano concorda? confirma isso? tá então é preciso é preciso que a senhora deputada tenta convencer o relator em alguns pontos para que fique mais fácil até a discussão no plenário eu acho que é uma sugestão minha o projeto do governo é um projeto assim um pouco tão complicado porque na verdade ele não quer trazer o combate à fome nem quer resolver esse problema não é a realidade do governo o governo quer é gastar mais você gasta muito e gasta errado basta você ver a questão das viaturas e os carros públicos eu vejo no final de semana os carros de luxo carro do governo circulando pelas ruas gastos desnecessários então o governo gasta muito o que ele está fazendo aqui é aumentar imposto criar imposto imposto é exatamente porque ele gasta muito e gasta errado é um governo que governa para os ricos não governa para os pobres é uma concepção que eu tenho e eu percebo isso a pastoral de rua especificamente ela faz um trabalho brilhante com os moradores de rua em Belo Horizonte que é da dignidade não é só da comida a política do pão e do circo que o governo Zema quer fazer e que o prefeito também quer fazer é chega lá faz aquele barulho aquela zoada toda que restaurante popular que não sei o que lá mais a televisão faz uma propaganda brilhante do governo questão do MST que a colega falou aqui agora há pouco o governo faz uma propaganda do dia na televisão que está tudo tranquilo que ele está dando assistência aos pequenos propriedades aos pequenos produtores e não é realidade nada disso os produtores estão sofrendo com essa seca que está no estado o governo não dá assistência não chega perto dos movimentos sociais do MST não chega perto da pastoral para ouvir a pastoral é assim que está acontecendo então o bloco de oposição foi um trabalho brilhante aqui na Assembleia agora nós precisamos trabalhar para convencer o relator para ele ceder alguns pontos essa questão da emenda que vocês aqui discutiram agora um pouco acataram como sugestão do água eu daria outra sugestão também uma emenda podia ser você discutir com o bloco não sei se é possível a assessoria pode aclarar melhor isso é aumentar também a tributação sobre o álcool sobre o cigarro é uma opção é um consumo muito grande em Minas sobretudo os bazins e causa dano às pessoas às famílias esses carros de luxo circulando pelas ruas no final de semana com esses escapamentos faz um barulho enorme isso o governo a Assembleia pode abrir uma discussão também para aumentar esse imposto para o emplacamento desses carros enfim eu não sei como é que pode ser feito isso mas é uma discussão que vocês podem travar traga aqui essa sugestão também de criar um propor emenda aglutinativa que é exatamente a tributação aumentar a tributação do cigarro e das bebidas alcoólicas isso causa dano muito dano às pessoas às famílias eu vejo o trabalho na pastoral de rua e eu vejo o dano que causa o cigarro que causa a bebida alcoólica não é só a droga porque a droga é uma realidade é uma realidade todo canto tem droga mas a droga lista legalizada que é o cigarro e a bebida alcoólica ela tem que ser tributada ela tem que taxar um tributo maior é uma sugestão que eu estou sugerindo não sei se é possível fazer isso dentro dessa proposta do governo e o governo não está sendo claro como ele vai gerir esse fundo quais os percentuais que ele vai destinar está genérica o projeto assim é um jabuti então os deputados as senhoras deputadas vai ter muito trabalho para discutir agora a sugestão que eu daria é que vocês conversam muito com o relator eu não sei se ele tem essa sensibilidade de ouvir ou se é governista doente que vota tudo que o governo manda afogadilho chega lá chega na assembleia do plenário chega hoje quer votar amanhã não sei qual é a posição do relator nisso mas acho que a gente tem que trabalhar muito para convencer o relator para ceder em alguns pontos essa questão da minha oradora é interessante ser bem discutido isso dentro dessa proposta e detalhar melhor esse recurso como é que o governo vai decidir se esses pensamentos faz para quem para quem não é claro o governo não é claro o governo é um governo que faz de conta que governa faz de conta que quer combater a pobreza e não é realidade o governo Zema não quer combater a pobreza eu recentemente fiz uma viagem para a vitória da conquista na Bahia ao retornar eu passei em alguma cidade mineira especificamente lá em Divisa Alegre entre a vitória da conquista a última cidade daqui de Minas e eu vi a realidade a pobreza as pessoas lá passam fome é a realidade o município está literalmente falido por falta de ausência de políticas públicas do governo não funciona nada do governo lá no estado de Divisa Alegre nada absolutamente nada prefeitura faz só a maquete aí eu tive o cuidado de vir para outros municípios e parei na cidade de Volante também identifiquei o descaso do governo mais para frente em Taubim também identifiquei o descaso do governo ausência de políticas públicas morador de rua cidade pequena como Medina por exemplo a cidade está vulnerável cheio de morador de rua mendigando pão para comer e ausência do governo ausência o governo não faz nada o governo de Minas não chega perto da pobreza é um governo que não governa para os pobres é uma realidade que a pastoral tem que a gente vê percebe é perceptivo isso no dia a dia a gente vai um trabalho na pastoral aqui na Lagoinha que a gente atende em média final de segunda e de segunda a sexta em média a gente atende em torno de mil a mil e duzentas pessoas semanalmente e sabe qual é a reivindicação dessas pessoas comida comida auxílio para morar roupa coisa básica e eu vejo assim eu fico abismado o governo não tem políticas públicas nessa direção esse as pessoas estão cadastrando bolsa família se for um governo realmente que quer governar que quer combater a pobreza é fácil ele não tem um cadastro ele não sabe quantos beneficiários no estado o governo não chega não chama essas pessoas e capacita para o mercado de trabalho criam forma de ajudar dá uma compensação não é só dinheiro não dá o dinheiro não tem forma de ajudar vê a questão da moradia vê com carinho a questão da desse morador de rua porque é uma realidade é uma realidade nós estamos hoje em torno de 10 a 15 mil moradores de rua em BH é uma realidade e o governo não faz nada o governo Zeme é o governo que não governa para os pobres eu estou falando em nome da pastoral que eu percebo isso o governo não chega perto dos movimentos sociais não dialoga é um governo ditador então quem está aqui representando o governo essa crítica que eu estou fazendo é uma crítica velada é uma realidade o governo precisa detalhar melhor a finalidade desse recurso está muito genérica é um jabuti ele tem que detalhar tem que conversar com os movimentos os deputados do bloco de oposição vai ter muito trabalho mas eu torço para que vocês tenham sucesso obrigada muito importante essa leitura de quem está acompanhando as pessoas em situação de rua que nós estamos falando são uma população que não é atendida pelo governo do estado isso é fato vamos ouvir agora a Daniele Tiffany secretária municipal de desenvolvimento social trabalho e segurança alimentar de contagem boa tarde a todas e todos agradecer o convite da deputada Andréa Jesus deputada Bela Gonçalves dizer da importância desse debate aqui quero também externalizar todo o meu respeito aos movimentos sociais as entidades aqui representadas e aos servidores do governo do estado também que eu já trabalhei no estado em três gestões eu sei que não é fácil mas eu imagino que agora está um pouco mais difícil eu queria fazer eu acho que tem dois debates aqui importantes um é com relação a questão da tributação e tem várias questões que a gente precisa discutir até porque os municípios são diretamente impactados e aqui eu estou representando o município de contagem nossa prefeita Marília Campos que foi deputada aqui na Assembleia e eu tive a honra de acompanhá-la inclusive quero saudar aqui os servidores da casa colegas que eu tenho muita saudade e é importante dizer também o impacto da tributação para os municípios na questão do repasse então acho que é um debate que a gente tem que fazer realmente com muita cautela porque é importante a gente falar de tributo sim mas com muita responsabilidade e recentemente eu tive acesso a uma discussão que tem sido feita sobre não só quem paga a conta mas fiquei muito impactada com a questão de como que a tributação sobre produtos femininos é bem mais alta então acho que isso é um debate tanto é cosméticos aí uma questão que está colocada mais vários produtos que por serem produtos protetor solar enfim até o chamado prestobarba se ele é rosa ele tem mais taxa tributária do que se ele é azul então acho que é um debate importante aí nós estamos falando também de produtos de higiene pessoal produtos menstruais enfim que tem relação direta com a pobreza com a falta de água com o acesso que as mulheres tem também num período que perpassa a nossa vida e que é importante que a gente faça esse debate como que a miséria nos atravessa em todos os sentidos agora com relação ao fundo eu acho que o debate mais importante é pensar mesmo que a gente amplie a arrecadação esse dinheiro ele vai para um fundo de erradicação à miséria e ele vai ser utilizado para essa perspectiva porque a minha pergunta é o governo Zema reconhece que tem miséria em Minas porque não me parece que reconhece eu acho que isso é uma questão central nós estamos falando de um governo que faz tiktok que faz que acha que está fazendo gestão de um estado rico um estado perpassado por tragédias que agravou a situação de toda a população populações que estão vivendo com recursos que tem um peso um peso histórico um peso político e é importante a gente pensar são vidas que se perderam então um estado que tem que fazer uma discussão sobre a sua dívida um estado que tem que se pensar como um estado que tem que ser sustentável a longo prazo e que não é então a gente não faz gestão de dois três anos a gente que está na gestão pública a gente tem que fazer uma gestão responsável a longo prazo e entendendo também o que a gente pretende contribuir efetivamente e a erradicação da miséria ele é um tema central mas a gente tem um governo que num momento crucial como da pandemia fez uma discussão sobre o uso que as pessoas iam fazer do recurso dizendo inclusive que se recebessem uma parcela única que eles estariam no boteco bebendo enquanto nós estamos vivendo uma realidade gravíssima nós convivemos com a miséria e convivemos com a miséria nos municípios e eu estou falando de um município que tem uma boa arrecadação que é um município que tem as contas públicas muito bem equilibradas e ajustadas que tem um compromisso social imenso e que investe hoje na secretaria que eu sou gestora que é a secretaria de desenvolvimento social trabalho e segurança alimentar 70% do recurso dessa secretaria é exclusivamente de tesouro municipal 18% de recurso federal e 3% do recurso do estado então a gente tem que pensar nisso e quando a gente está falando de cozinhas comunitárias cozinhas solidárias hoje a gente atende com muito orgulho contagem expandiu de 3 para 7 cozinhas com recurso municipal mas nós estamos conseguindo abranger 1.550 pessoas no município que tem mais de 94 mil pessoas cadastradas no Cade Único nós estamos falando de uma taxa de pobreza e de miséria enorme que nós estamos falando de insegurança alimentar que nós temos que fazer um debate com as pessoas da cozinha comunitária que é uma mulher que chega num crase e fala que precisa de cesta básica porque estava dando leite da cadela para o filho é esse tipo de pessoa que a gente tem incluído hoje nos nossos programas e numa outra discussão que a gente vai fazer da cozinha comunitária uma mulher que é beneficiária do Bolsa Família uma mulher unipessoal e aí eu acho que é importante dizer também porque a gente não deve devemos separar os unipessoais naquilo que a gente faz e o governo federal tem feito um aprimoramento importante mas nós estamos falando de uma pessoa que recebe 600 reais por mês paga 400 reais de aluguel e fala que o sonho da vida dela que ficou com vergonha quando a assistente social esteve na casa dela porque ela só tem uma cama e um fogão e aí algumas pessoas ouviram aquilo se mobilizaram e quiseram dar um guarda-roupa e uma geladeira ela falou eu quero guarda-roupa mas eu não quero a geladeira por quê? ela falou porque se eu tiver uma geladeira vai aumentar a minha conta de luz e eu não tenho o que colocar na geladeira é esse tipo de debate que a gente está fazendo no município com contagem imagina o que nós estamos discutindo no norte de Minas o que nós estamos discutindo nas áreas de pobreza e vulnerabilidade mesmo de um governo que não reconhece e aí gente eu acho que é muito importante dizer que o Zema ele fala do Pimentel a todo momento e ele se compara com o Pimentel ele ganhou do Pimentel acabou e aí ele tem que pensar o que ele vai fazer sabe por quê? são os governos do PT que tem legado que tem história que tem luta que tem compromisso que tem política pública efetiva para erradicar a fome e a miséria nesse país os governos que não tem esse compromisso não tem parâmetro que a gente não consegue dizer exatamente com o que eles o que ele se propõe a gente não tem muitas vezes parâmetro de comparação então esse é o meu problema com o Zema eu não sei com o que que a gente consegue compará-lo eu não sei ele fala que ele é um homem mal posicionado o partido é mal posicionado mas eu acho ele muitíssimo bem posicionado nos interesses que ele tem então eu acho que o desafio não só de um bloco de oposição mas de um Estado que hoje tem uma situação agravada de miséria de pobreza numa situação pós pandemia que nós estamos falando de uma população em situação de rua que está crescendo que está mais vulnerável que está envelhecendo e um governo que investe 0,2% em política para idosos a Bela está fazendo um debate importante das comunidades terapêuticas Bela e eu fiquei assombrada porque na época que eu trabalhava no Estado tinha um programa Aliança pela Vida comunidade terapêutica era para pessoas que tinham uso abusivo de drogas enfim hoje é depósito de pessoas e você chega lá boa parte daquelas pessoas não são usuárias de álcool e droga são pessoas com sofrimento mental são pessoas de insegurança alimentar são idosos que a família não consegue cuidar que estão amarrados que estão jogados e muitas vezes recai sobre nós que temos um compromisso que temos uma história a responsabilidade de acolher pessoas que estão em extrema vulnerabilidade mas nós não temos recursos então acho que precisa fazer um debate não é somente sobre o fundo de erradicação da miséria é sobre o piso mineiro é vergonhoso que o Estado propague que pague em dia um piso que R$ 2,40 por pessoa tem obrigação de pagar em dia gente pagar em dia é o mínimo mas esse valor ele é um absurdo sabe quanto eu pago o município paga por um idoso numa instituição de longa permanência R$ 4.500 por mês então a gente tem que pensar o que nós estamos debatendo é um debate muito mais amplo muito mais sério e aí eu quero reafirmar nós somos criticados por ser petista nós somos criticados por ser de esquerda nós temos várias recebemos várias críticas porque a gente não faz todas as entregas mas porque nós pegamos Estados sucateados cidades sucateadas porque a gente tem que pensar no direito à alimentação à moradia à saúde à convivência tudo ao mesmo tempo com recursos escassos e lembrando nós conseguimos restituir um governo federal mas que também está com o orçamento todo prejudicado por conta de emendas impositivas por conta de uma ação devastadora porque não havia recurso previsto para assistência social neste ano e mesmo assim o governo conseguiu o governo federal conseguiu repactuar um compromisso 80% recomposto também tem possibilitado alguns avanços mas a política de segurança alimentar hoje é uma política que precisa ter cofinanciamento é essencial que tenha cofinanciamento não é possível que os municípios ou que a alimentação continue sendo uma responsabilidade solidária uma religiosa isso é um direito fundamental a alimentação digna é um direito fundamental então nesse aspecto eu acho que nós temos que ser radicais nós temos que fazer um debate que nós queremos o fundo nós queremos transparência na gestão do fundo nós queremos controle na gestão do fundo nós queremos reuniões e nós queremos que o governo de Ema também seja constrangido naquilo que é responsabilidade dele muitas vezes ele se isenta porque a gente faz um debate hoje entre prefeitura e governo federal porque como a gente tem compromisso esse debate pega na gente não pega nele nós temos que discutir a responsabilidade do estado o papel do estado não apenas na tributação mas na distribuição responsável de todos os recursos de um estado que é rico é muito rico e que está sendo vendido para interesses que hoje não nos representam então é importante dizer que Minas é o nosso estado Minas tem cor tem uma bandeira vermelha que a gente defende e que a defesa de um fundo para a erradicação da miséria ela não é uma pauta partidária ela é uma pauta humanista ela é uma pauta urgente necessária e enquanto um município que é comprometido com essa pauta uma prefeita que é comprometida ao longo de toda a sua trajetória com as políticas sociais a gente vem aqui defender para que Contagem consiga cumprir o seu papel mas que tenha também o respaldo necessário do governo do estado na erradicação da miséria Obrigada Quase uma presidenta ela trouxe ali Dani foi muito feliz em conseguir trazer críticas posicionamentos partidários e políticos mas você fecha com algo que é muito importante essa audiência que não é audiência do campo da esquerda não é audiência do campo da oposição mas nós observamos uma demanda grave de direitos humanos que é lidar com a fome não vai haver avanço para ninguém no estado se a gente ignorar isso tem pessoa passando fome tem pessoas agora que não comeram tem pessoas agora bebendo água suja tem pessoas agora ainda vivendo só com farinha e água no estado que de fato está deixando embora dia e noite trilhos e mais trilhos de minério e vai minério e vai ouro e vai lítio é isso eu vou escrever o senhor só está trazendo reflexões boas eu vou trazer o senhor eu vou abrir agora para o governo do estado está aqui o senhor Mateus Felipe não primeiro vai o Felipe Magno Parreira de Souza subsecretário de planejamento orçamento e qualidade de gasto da secretaria de estado de planejamento e gestão boa tarde presidente Andréia deputada Bela em nome de quem eu cumprimento os demais presentes aqui acho que é uma discussão bem bem densa são muitos assuntos muitos temas que já foram tratados aqui acho que no que compete a CEPLAG eu tentei anotar alguns dos principais pontos para justificar tentar esclarecer na verdade algumas dúvidas que podem surgir principalmente sobre a execução passada do fundo acho que a gente está tratando aqui de uma sobretaxação do ICMS então é um projeto que impacta a vida de todo mundo então acho que o debate ele é válido ele é necessário mesmo para que a gente consiga chegar aqui a um a um consenso vou dizer consenso mas que a gente consiga sair da Assembleia e tenho certeza que o papel dos deputados nisso é fundamental com o melhor projeto a melhor lei possível aprovada para que a gente cumpra os objetivos do fundo e cumpra com aquilo que a gente deseja acho que o primeiro ponto que foi bem falado sobre a questão de aumento de tributo acho que a gente não está tratando aqui de um projeto que aumenta tributo na verdade a gente está falando da continuidade de um tributo que já vem sendo cobrado no estado desde 2011 2012 se não me engano acho que na verdade 2023 é o primeiro ano dessa série inteira em que o projeto não foi renovado então os dois governadores anteriores tiveram a oportunidade de debater a tempo na Assembleia tiveram aprovação tanto o ex-governador Fernando Pimentel quanto o próprio governador Zema no primeiro mandato fizeram renovação desse fundo a tempo que acabou não acontecendo no ano de 2022 por isso a gente está aí já há nove meses sem a existência dessa sobretaxação e sem essa cobrança então talvez tratar de aumento de ICMS seja um pouco diferente de manutenção daquilo que já vinha sendo feito e que a gente só não teve talvez tempo hábil de fazer a discussão devida no ano passado para que a gente chegasse aqui a aprovação do PL da forma como o governo e os deputados achassem que seria a melhor forma um pouco sobre as ações que não atendem ao objetivo do fundo acho que o governo sempre teve muito cuidado no momento de alocar esses recursos dentro do orçamento estadual desde 2011 a gente vem tratando disso de uma forma multidisciplinar acho que Matheus pode dar um pouco mais de detalhes sobre as políticas que estão sendo desenvolvidas dentro da CEDES mas é importante que a gente tenha a consciência de que o fundo ele é um fundo que trata transversalmente diversas secretarias para que possa ser cumprido o seu objetivo então a gente tem tanto que a própria lei de criação do fundo permite que diversas secretarias executem o recurso que hoje é arrecadado por ele e isso acho que as equipes técnicas sempre tem o total cuidado antes de fazer a alocação do recurso acho que um ponto específico que vem sendo bastante discutido que é a questão do transporte escolar eu acho que vale a pena a gente só recordar que existe uma vinculação desse recurso à educação quando a gente fala de arrecadação de tributos e impostos 25% do que eu arrecado está vinculado à educação 12% do que eu arrecado está vinculado à saúde ainda que não tenha execução na saúde porque acho que a lei complementar 141 que rege sobre o SUS ela traz um conflito entre assistência social e saúde por isso nunca foi executado nada dentro do fundo estadual de saúde mas os 25% que são destinados para a educação a gente tenta fazer isso da melhor forma possível e há um entendimento técnico no governo de que o transporte escolar é uma forma que a gente tem de garantir acesso à escola dos nossos alunos e garantir principalmente que aqueles que tem menor condição de ter acesso às aulas acesso à escola possam chegar e garantir lá na frente que a gente não vai cair aqui em mais situação de pobreza e miséria que é o que a gente está tentando discutir então é importante tratar até um pouco mais sobre a questão dessa vinculação porque quando eu falo que eu arrecado um bilhão de recursos dessa sobretaxação do ICMS diretamente 200 milhões vão para o Fundeb governos passados não fizeram recolhimento para o fundo da educação mas isso hoje já é pacificado dentro do Estado e 20% disso é recolhido direto para o fundo acho que sequer chega a entrar nas contas do governo já vão direto para o fundo do Fundeb desse recurso 50% retornam para a aplicação da educação então do 1 bilhão que eu falo que eu tenho de estimativa para arrecadação 350 milhões são da educação pensando numa lógica de que 100 milhões é um retorno do Fundeb e 250 milhões é 25% daquela vinculação constitucional que a gente tem de recursos que vão para a educação a gente tem aqui ainda uma variação um crescimento de receita corrente líquida e indiretamente vai mais recursos para a emenda parlamentar por exemplo então 2% do recurso a gente tem que colocar em emenda parlamentar mas nem sempre a gente aloca 71% desse recurso desculpa a gente nem sempre aloca os recursos vinculados com a fonte 71 por uma limitação que a gente tem legal então as emendas parlamentares por exemplo apesar de serem executadas com o tesouro estadual elas são incrementadas por uma arrecadação da sobretaxação do ICMS então se a gente for parar para pensar de tudo que a gente arrecada a gente teria livre vamos dizer 50% depois que eu tiro saúde, educação pagamento de emendas hoje o governo aloca somente a educação na linha dos 25% se a gente pegar a série histórica de 2011 até 2022 o valor que foi alocado em transporte ele é marginalmente diferente dos 25% que eu comentei e as demais políticas estão diretamente aplicadas com a fonte 71 diretamente naquelas unidades que estão citadas de alguma forma na lei enquanto alocações prioritárias do recurso acho que até nessa lógica nesse sentido a gente tem que tomar também cuidado em novas vinculações eu escutei alguns percentuais 70% 50% de alocar isso e vincular diretamente ao FEAS mas a gente tem uma série de outras despesas decorrentes da arrecadação que tem que ser lembradas acho que a secretária a deputada Ana Paula comentou um pouquinho sobre alguns itens de despesa acho que não vale a pena e nem vamos conseguir aqui exaurir tudo do que foi citado por ela mas a título de exemplo as contribuições que ela falou que é um valor realmente alto são 500 milhões que foram gastos de 2011 a 2022 é basicamente piso mineiro então de contribuições eu tenho 750 milhões executados dos quais 543 é piso mineiro outros 70 milhões eu vou somar aqui contribuição com despesa de terceiros que ela comentou eu tenho aí mais ou menos 330 milhões que é auxílio emergencial e transferência de renda então acho que a análise orçamentária a gente tem um nível de detalhe um pouco maior do que só a execução por elemento de despesa a gente consegue talvez em outras oportunidades até detalhar isso um pouco melhor mas a gente tem um alinhamento muito grande aqui e boa parte desses recursos estão de fato alocados nas políticas assistenciais dentro da secretaria da CEDES acho que da mesma forma que tem gerado algum tipo de discussão sobre pagamento de pessoal com recurso do fundo da miséria eu até ia falar aqui infelizmente mas acho que felizmente a política pública não consegue rodar sem pessoas então a gente depende de uma área dentro da secretaria de desenvolvimento social tenha servidores tenha colaboradores tenha servidores da MGS para fazer com que a política consiga de fato rodar tanto é que na própria lei do fundo existe a previsão no artigo 5º parágrafo 4º e artigo 10º parágrafo 3º de que a gente pode pagar pessoal desde que eles sejam alocados desde que o recurso esteja alocado no pessoal que está diretamente ligado à política pública e à política pública que é coberta pelo recurso do fundo e aí acho que só um adendo porque a partir de 2020 a gente inclusive adotou uma nova forma de orçamentar essa despesa de pessoal então a gente tem hoje a garantia de que os recursos estão de fato em ações específicas que refletem quais são as políticas públicas até então a gente tinha uma única ação que pagava pessoal então isso ficava um pouco mais complexo de ser feito agora a gente tem essa clareza de qual que é a despesa de pessoal que está vinculada diretamente a cada uma dessas políticas acho que o Matheus pode anotar e dar maiores detalhes mas no ano de 2001 o estado fez se não me engano aproximadamente 300 milhões em pagamentos de auxílio emergencial que estavam diretamente relacionados a impactos gerados pela pandemia da covid 2021 é isso 2021 então acho que Matheus pode dar mais detalhes sobre valores etc mas grandes números foram mais de 300 milhões que foram executados em auxílio emergencial as pessoas em decorrência do impacto da covid e a receita foi não foi do acordo da Vale não foi do acordo da Vale essa é a parcela que foi executada com o recurso do fundo da miséria nós tivemos também o recurso da Vale alocado para a transferência de renda mas tivemos uma parcela do fundo que garantiu os valores que o governo repassou e aí mais ou menos nessa ordem de 300 milhões pela ordem presidente então assim é porque Felipe com todo respeito eu confesso que eu fiquei mais confusa do que tudo com a sua explicação e fiz a matemática aqui dos valores que você falou e simplesmente as contas não batem e é justamente isso que nós estamos debatendo aqui olha só primeiro você fala que não existe aumento de imposto e depois você fala que o FEM que a lei que a gente está tratando se refere a uma sobre a taxação você precisa concluir a lei trata sobre 2% sobre o ICMS em ítulos supérfluos ou não essa é a primeira coisa a segunda é que aqui você colocou primeiro que para o Fundeb ia 200 milhões depois você falou que não que na verdade era 100 milhões numa mesma frase você falou que 50% ia para a educação mas depois você retificou para 25 você falou que 2% ia para a emenda parlamentar mas você não conseguiu precisar se exatamente isso é verdade depois você falou que 50% vai um para as outras unidades agora se você soma 50 com mais 50 com mais 2 com mais 25 do Fundeb a gente deu aí uns 200% do orçamento eu não entendi exatamente qual é a porcentagem alocada em cada discurso e eu quero sair dessa audiência pública sabendo para onde o dinheiro do FEM está indo essa resposta que você deu aqui foi absolutamente inconsistente olha só quando a gente soma o que você falou que foi para o piso da assistência que é 400 543 para o piso mineiro e você falou que foi 330 para o auxílio soma 543 com 330 supera o valor do fundo supera o valor do fundo então sim desculpa me deixa concluir assim os valores que foram apresentados aqui de forma descuidada sem uma apresentação de powerpoint sem uma explicação detalhada para essa comissão e para essa assembleia legislativa mostram o desgazo do governo com o fundo de erradicação da miséria mostra que longe de praticar um gasto responsável o que as equipes técnicas estão fazendo é alocando esse fundo da forma como querem sem transparência e violando a própria lei do fundo porque eu te fiz uma pergunta e eu quero a resposta onde está o conselho gestor que autoriza os recursos do fundo cadê o convite para que o CEAS e o CONSEAS participem desse conselho que aliás não é convite está na lei então assim eu não saio daqui com a resposta como que há controle social participação previstos na lei do FEM e com o que o dinheiro está sendo gasto você fala aqui que o recurso está indo para a contratação de pessoal mas o pessoal que está vinculado a política bancada pelo fundo qual é a política bancada pelo fundo eu não entendi ainda qual linha programática qual linha de programa é bancada pelo fundo se você chegasse para mim olha vai para a horta X vai para o banco de alimentos Y vai para tanto para o auxílio emergencial que aliás já não está sendo pago agora você não conseguiu trazer nenhuma informação para essa comissão? Obrigada não deputada deixa talvez eu acho que na hora que você você ainda não concluiu mas era importante falar do FEM do fundo erradicação da miséria porque eu acho que talvez na sua explicação você está falando do ICMS é lógico o Estado arrecada do ICMS para manter o Estado para manter seu salário para manter o salário dos deputados mas a gente precisa saber é do FEM porque essa audiência que embora outros assuntos apareceram e o projeto de lei do governador inclusive nos provocou a voltar a discutir o FEM mas nós queremos saber o fundo quanto que vai para o fundo e como está sendo gasto talvez na sua conclusão você trazer isso deputada Bela acho que talvez se eu falei 50% falei de forma equivocada acho que é de conhecimento geral que são 25% para a educação na verdade é importante a regra do Fundeb é uma regra um tanto quanto complexa porque à medida que o Estado arrecada o imposto ele tem que repassar 20% ao fundo automaticamente mas desculpa o que o Fundeb tem a ver com o FEM o Fundeb é alimentado pelos impostos gerais do Estado o que é o Fundeb que inclusive é uma empresa o FEM é imposto deputado mas qual linha de ação do Fundeb incide sobre a erradicação da miséria o Fundeb é da educação mas uma arrecadação de imposto necessariamente demanda que o governo transfira 20% para o Fundeb é um exposto extraordinário uma sobretaxação de imposto extraordinário com a finalidade de erradicar a pobreza eu acho que o senhor tem que concentrar no FEM porque eu acho que o senhor não está conseguindo explicar a arrecadação toda do Estado o ICMS o Fundeb talvez a gente faça outra audiência para discutir isso mas o FEM quanto está indo para o FEM e nesse projeto que o governador manda para casa o objetivo é alimentar o fundo de erradicação da miséria e a gente não sabe como está sendo gasto hoje e o transporte escolar talvez é porque voltou nesse assunto mas o transporte escolar deveria ser mantido pelo Fundeb então eu não entendi porque vai para o FEM porque a erradicação da miséria está mantendo outras coisas então vamos esquecer o transporte escolar MGS por que a gente está pagando mantendo os servidores da MGS com o recurso do Fundo de Erradicação da Pobreza que na lei fala de forma muito específica por exemplo transferência de renda a gente não viu e a transferência de renda foi só está me dizendo que é parte mas até onde chegou para a Assembleia Legislativa foi com essa indenização da Vale então como que foi gasto o fundo dizer de forma mais nítida esquece o transporte escolar esquece o ICMS esquece o Fundeb vamos voltar para o FEM deputado eu só trouxe a questão da educação exatamente pela vinculação aos 25% em manutenção e desenvolvimento de ensino que a gente tem então à medida que eu recado uma sobretaxação de imposto eu preciso aplicar 25% desse valor a mais em educação ele sendo do FEM ele sendo de qualquer outra fonte de recurso o imposto a base tributária da educação ela é incrementada com a arrecadação de imposto e à medida que eu arrecado isso eu preciso aplicar mais em educação acho que esse ponto talvez seja claro mas mas não adianta a gente não consegue dar até isso da lei do fundo é a regra sobre a federal sobre a taxação era para combater a miséria a regra federal sobre a aplicação mínima e constitucional educação e saúde demanda que a arrecadação de impostos e tributos sejam direcionados para a saúde e educação então a gente acaba tendo que aplicar uma parte disso em educação uma parte disso em saúde deixa eu pedir o senhor mas o senhor vai ter a oportunidade de fazer pergunta porque essa intervenção que o senhor está fazendo fora do microfone quem está em casa não está ouvindo fica confuso e aí ele vai responder que já está confuso a explicação que ele está trazendo quem está em casa não vai conseguir entender e o objetivo da audiência era que a senhora que está em casa que está precisando de ajuda precisa de assistência do estado entenda o que nós estamos debatendo porque senão a gente vai ficar falando coisas que quem está acompanhando de casa não vai compreender as perguntas talvez tem que ser mais objetivas eu vou pedir o senhor para concluir e a gente seguir aqui que ainda tem a C10 talvez a C10 consiga trazer de forma mais negritada o que foi feito com o fundo com o dinheiro com o recurso que estava no fundo de erradicação da miséria as ações aqui elas não são compatíveis com o que o fundo foi criado e a preocupação é isso vai continuar cobrando e ser imposto a mais sobre coisas que a gente usa no cotidiano na nossa vida e a gente não sabe se esse recurso vai ser usado para combater a miséria e a fome e os números da fome que eu acho que a C10 vai trazer continua aí então conclui vamos ver se a gente não interrompe o senhor mais passa para a C10 e abre para vocês poderem fazer perguntas também ainda tem o cogema que está ali representando o cogema que eu acabei não chamando a senhora para fazer a fala antes da da CEPLAG bom deputado acho que então para concluir acho que eu tentei demonstrar um pouquinho de como que a gente tem direcionado o recurso para aquilo que está definido como prioritário na lei todos os números que eu falei são números de 2011 a 2022 então eu estou falando de uma soma de quase 4 bilhões em execução e não de uma soma anual de menos de 1 bilhão talvez possa ser uma parte da confusão sobre a soma do auxílio com a transferência do piso mineiro mas acho que detalhes a respeito de como que a CEDESI pretende executar o recurso o Matheus consegue dar sobre mais uma vez sobre a MGS que a senhora perguntou a gente tem dentro da CEDESI aí também Matheus pode detalhar servidores da MGS que atuam diretamente na política de assistência social e são esses servidores esses colaboradores da MGS que estão sendo pagos com recursos do fundo acho que se eu deixei a discussão mais confusa eu peço desculpa mas essa questão orçamentária ela acaba sendo um pouco complexa mesmo fico à disposição para qualquer outra dúvida eu acho que a Bela fez uma pergunta se eu não respondeu sobre o gestor o núcleo gestor a participação como está previsto na lei várias uma política intersetorial várias secretarias eles estão reunindo porque aí os conselheiros que estão aqui não foram convocados para essa reunião então se estão definindo os gastos sem participação social é isso? eu não tenho conhecimento da instituição formal do comitê gestor lembrando que a lei que institui o comitê ela é de 2011 então nós estamos falando em 12 anos e não 5 anos mas eu não tenho conhecimento vou procurar saber porque eu sei que na parte que é de minha responsabilidade a gente não tem qualquer atuação em relação ao comitê gestor acredito que não tenha tido a designação por parte do governador então está na secretaria de governo agora é porque o grupo gestor de acordo com a lei ela é instituída pelo governador então a gente precisa saber com o governador com a secretaria de governo ou secretaria geral se houve a instituição do grupo gestor o que eu imagino que não tenha ocorrido porque eu desconheço de reuniões sobre essa discussão de fato sim Andréia sim acho que eu fico achando que está muito evidente com essa audiência pública que o fundo da erradicação da miséria não está sendo utilizado para a erradicação da miséria porque a gente pediu para exemplificar uma linha de atuação de erradicação da miséria que esteja hoje em funcionamento talvez a C10 ainda possa nos falar mas aqui não foi identificada nenhuma linha de programa em relação ao fundo de erradicação da miséria a segunda questão é que ao falar que desconhece o grupo coordenador isso é muito sintomático porque a lei prevê que a administração do FEM é feita pelo gestor pelo agente executor pelo agente financeiro e pelo grupo coordenador não fala CEPLAG não fala secretaria fala esses órgãos isso está vinculado inclusive às normativas nacionais de estados que tem fundo de erradicação da miséria e o grupo coordenador ele deveria incluir inclusive o integrante da Assembleia Legislativa do Estado como está previsto aqui na lei ele deveria incluir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a Secretaria de Desenvolvimento Regional a Secretaria de Estado de Trabalho Emprego e Renda a Secretaria de Educação a Secretaria de Saúde o gabinete do secretário extraordinário de regularização fundiária o Conselho de Assistência Social e o Conselho de Trabalho o Conselho da Criança e do Adolescente o Conselho Rural Sustentável o Conselho de Segurança Alimentar ou seja o recurso está sendo utilizado sem a aplicação do FEM conforme estabelece a lei então assim Andréa eu tiro a conclusão de que se a gente tem uma lei estadual que está sendo violada cabe a nós remeter isso inclusive para o Tribunal de Contas porque isso é dinheiro da miséria desviado para outras funções isso é extremamente grave então vamos passar agora para a senhora do Congema depois eu volto aqui a Rosilaine Rita dos Santos secretária municipal de assistência social de Carmo do Pararaíba Minas Gerais e é integrante do Congemas boa tarde a todos meu nome é Rosilaine como a deputada apresentou sou gestora do município de Carmo do Paranaíba sou assistente social e estou fazendo parte do Congemas queria cumprimentar a deputada que fez o convite ao Congemas Andréa eu queria iniciar complementando a fala da colega a Georgiane a maioria dos nossos municípios depende desse piso mineiro para a gente da continuidade dos nossos trabalhos os nossos serviços da assistência social mais de 60% quase 70% dos municípios mineiros são de pequeno porte e não temos serviço de alta complexidade a maioria dos nossos municípios sofre com esses serviços é a falta desses serviços são pessoas de situação de rua são pessoas que sofrem maus tratos das famílias idosos crianças adolescentes que necessitam de instituições de acolhimento para ser acolhida e amparada pelo Estado infelizmente a maioria desses municípios não tem cofinanciamento para isso a luta que a gente assumiu com os demais gestores dos municípios é auxiliar esses municípios que não conseguem ter uma instituição em cada cidade o meu município é de pequeno porte dois a gente tem instituições e a gente não tem esse cofinanciamento do Estado para a gente poder dar continuidade e atendimento digno para essas pessoas em situação de vulnerabilidade que está na alta complexidade deputada a gente percebeu também que não houve nenhuma emenda no sentido de vincular uma parte uma porcentagem desse imposto a assistência social nos preocupa também enquanto gestores dos municípios visto que a gente está vendo realmente o que é gasto no piso mineiro para nós que é dos pequenos municípios a assistência social chega nos 853 municípios a política de assistência social no entanto nem todos os municípios possuem as outras políticas segurança alimentar porque municípios maiores possuem a política separada nós de municípios pequenos acaba tudo na assistência social então a gente não consegue outras políticas através para auxiliar na política então utilizamos o piso mineiro geralmente para benefício eventual a cesta básica o auxílio aluguel cada município ele coloca ali dentro com que ele consegue trabalhar da melhor forma para auxiliar essas pessoas que estão em vulnerabilidade então a nossa pedida a nossa solicitação para que seja analisado a possibilidade de colocar essa vinculação de uma porcentagem para que a gente consiga realmente atender quem precisa que a política pública chegue a essas famílias que realmente necessitem e que a gente deixa isso como foi colocada a questão do controle social para auxiliar para que a gente consiga realmente cumprir com o que está na lei e que a gente consiga realmente atender essas famílias em vulnerabilidade que necessita desse e a gente precisa muito desse orçamento tentamos de diversas outras formas com o governador com a secretária de estado e o que foi colocado para nós que esse recurso que esse projeto iria vir à pauta a votação e que a gente está dependendo para a gente poder garantir repasse e recurso para dar continuidade que é muito preocupante a gente pensar que a gente precisa dar continuidade aos trabalhos mas quando fala que a política de assistência social ela é tripartide ela é tripartide mas não tem garantido nós não temos garantido nem no governo federal nem no estado acaba que os municípios estão ficando sobrecarregados então precisamos pensar um apoio para que a gente possa entrar no consenso e garantir com que esse recurso realmente chegue para os municípios obrigada obrigada é só reforçar que o projeto recebeu uma série de emendas uma delas a gente reforça a importância de fortalecer a assistência social principalmente alta complexidade eu abri a audiência falando disso o trabalho escravo as regionais onde precisa desse atendimento e os municípios não tem então nosso compromisso foi isso a gente colocou lá um percentual de 7% mas chamando a atenção da importância de pensar a assistência social garantir constitucionalmente que eu acho que é o avanço que a gente precisa aqui na Assembleia é estar na Constituição da mesma forma como está a saúde da mesma forma como a educação porque essa o fundo de erradicação da miséria ficar fluido solto como está hoje não vinculado a um compromisso de combater a pobreza dá margem para esses gastos que não conseguem nem ser justificados pelo próprio governo infelizmente mas vamos passar agora para representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social Matheus Eduardo Braga Lopes Bragança Silva Bragança subsecretário seu nome é seu subnome é chique subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social representante tem Silva no final não teve uma miscigenação Elizabeth Jucá representando a secretária Elizabeth Jucá está com você a palavra boa tarde cumprimentar aqui a deputada Andréia deputada Bela cumprimentar todos da mesa e todos que estão presentes meu objetivo aqui também é tentar esclarecer um pouco principalmente a execução da CEDES trazer um pouco esses números que até tiveram umas dúvidas e falar um pouco também do desafio que é lidar com a política de desenvolvimento social no Estado acho que a Simone que estava aqui trouxe desse histórico são 500 anos de um país não é de uma Minas Gerais é de um Brasil muito desigual e o desafio nosso não só do executivo do Legislativo da sociedade civil é fazer com que a atuação do Estado também não seja que ela não impacte negativamente nessa desigualdade então a gente está aqui é para tentar redistribuir fazer com que as políticas elas cheguem nas populações mais vulneráveis mesmo e desafio grande Elizabeth Jucato aqui representando ela desde 2019 ela é uma pessoa que não fugiu de desafios eu sou testemunha trabalho na CEDES tem 10 anos e de janeiro de 2019 ela correu atrás de pagar um piso mineiro que estava há dois anos sem pagar para os municípios e a partir de abril ela já conseguiu pagar a percentual desse piso e essa luta ela foi muito em conversa com o SEAS muito em conversa com o CIB com o COGEMAS então com a Assembleia a gente não está sozinho acho que o trabalho é em conjunto e acho que é assim que ele que ele traz resultado de fato e aí só para exemplificar trazendo um pouco desse compromisso em fazer mais políticas para a CEDES em fazer com que as políticas da CEDES elas não sejam muito individuais que a gente consiga fazer com que todas as pautas da CEDES elas trabalhem de uma forma intersetorial tem um dado que acho que é interessante trazer que a execução do FEM então aí pensando só na execução do fundo de erradicação da miséria saiu de 97 milhões em 2018 para 262 milhões em 2022 passando por 461 milhões em 2021 isso porque dentre as vitórias também a gente conseguiu aumentar em 2022 o piso mineiro que é o nosso carro-chefe em mais de 50% então hoje a gente está falando a deputada Bela está até com uma informação de 71 milhões do piso mineiro mas 71 milhões foi executado no ano passado porque a gente teve o aumento a partir de abril então hoje são 82 milhões anuais de piso mineiro então a gente passou do 54 para 82 milhões pago tudo pela fonte a gente chama de fonte 71 que é do FEM e também conseguimos um aumento de outro cofinanciamento do Estado então hoje outros 12 milhões são de cofinanciamento para os municípios então a gente está falando não só da proteção básica como proteção especial também e é muito importante falar disso do cofinanciamento para os municípios porque a gente sabe que é na ponta é lá com os municípios que a política da assistência social ela consegue ter efetividade então acho que isso também é muito relevante e aí de novo trazendo o Cogemas as ACIB e os CEAS como esses parceiros eu anotei também algumas questões aqui quanto ao pagamento de pessoal acho que o Felipe falou e só vou dar uma reforçada então hoje a lei fala que pode ser pago pessoal desde que nas ações do que está previsto na legislação e aí hoje o Felipe também falou sobre 2020 que antes a gente tinha uma ação específica para pagamento pessoal e hoje nessa questão mesmo de contabilidade de custos a gente consegue falar que estamos aqui por exemplo com a Mariana que é a subsecretária da assistência social a gente consegue falar uma equipe uma unidade lá uma diretoria da subsecretaria da assistência social ela hoje trabalha diretamente com públicos vulneráveis com a erradicação da miséria e aí eu posso dentro de uma proposta orçamentária falar que aquela equipe inteira ela pode ser paga pelo fundo de erradicação da miséria e aí não só pagamento de pessoal como pagamento de terceirizados porque também não é de hoje que o Estado tem dificuldades mesmo de composição de equipe então a gente também se esforça para que essa equipe seja composta não só com servidores efetivos mas também com os terceirizados quantas contribuições que eu ia falar também então o Felipe trouxe por exemplo o piso mineiro ele dentro do classificador lá aquela questão mesmo legal metodológica do classificador de despesas o piso mineiro ele é considerado o elemento de contribuições então por isso que é que aparece lá na transparência como contribuição além disso acho que é importante falar do a gente trouxe essa questão histórica então mas a gente teve a pandemia tem poucos anos que a gente teve a pandemia e do esforço que foi feito para que políticas de transferência de renda chegassem a população que mais precisasse então em ano passado a gente teve uma uma política de transferência de 70 milhões em 2021 com o recurso do FEM de 265 milhões e aí falando sobre as fontes de recurso em 2020 a gente conseguiu recursos da Vale sim recursos do Ministério Público e também um recurso que eu não sei se vocês vão se lembrar mas do governo federal que teve uma transferência específica para a saúde e assistência social o estado de Minas Gerais gastou quase 90% desse recurso de transferência na assistência social então em 2020 o FEM não foi tão executado para as transferências porque a gente teve esse complemento de outras fontes de recurso mas em 2021 como a gente já não tinha nem o recurso nem da Vale nem o recurso do Ministério Público a gente acabou com o saudinho que tinha lá do governo federal e executamos com o FEM então por isso que é tão relevante o valor de 461 milhões também em 2021 principalmente por causa das transferências 2022 a gente teve 70 milhões do Recupera Minas e também tivemos teve o aumento do piso que veio em 2022 o valor executado em 2022 são de 261 milhões que é um pouco que é abaixo do que o de 2020 por causa do do Renda Minas da transferência que foi feita para a população e aí só para esses 261 milhões eles são para para a CEDESI como um todo e aí só lembrando então assim a CEDESI é muito muito presente na lei do fundo porque nós temos dentro da CEDESI a política de trabalho e emprego nós temos na CEDESI a política de segurança alimentar de assistência social de cidadania e direitos humanos então hoje a nossa execução o nosso carro-chefe é a fonte 71 que é a do fundo de reedicação a deputada inclusive trouxe a lembrança do plano que a CEDESI está construindo o desafio desse plano é a gente conseguir construir dentro de um programa único que traz todas essas políticas e com outros parceiros porque a CEDESI sozinha não vai fazer esse programa ser efetivo se não tiver junto conversas com as prefeituras com outras organizações o que o plano traz é um olhar para a pobreza tanto do campo quanto a pobreza rural quanto a pobreza urbana e ela tem um olhar também muito relevante para a primeira infância que acho que é um ponto importante que foi muito ouvido a secretária ouviu muito principalmente os debates aqui da assembleia também então ela está trazendo esse olhar grande para a primeira infância e também para a inclusão produtiva como a deputada também falou não adianta também se a gente não considerar a inclusão produtiva da população esse plano ele já está com uma construção muito avançada e esperamos conseguir apresentar aqui também para vocês esse programa de desenvolvimento social de Minas Gerais que não é um programa de governo ele tem uma previsão de mais de 10 anos para cometas para mais de 4 anos ou 8 anos pela ordem presidente a palavra deputada Bela Gonçalves está certo eu agradeço também ao Marcelo né Marceus Matheus pelas explicações transmita nosso abraço também para a secretária Elizabeth Chucá eu continuo achando que as coisas estão muito confusas porque olha como que o governo do estado está construindo o plano de erradicação da pobreza sem o grupo gestor do fundo de erradicação da pobreza sabe é por lei os conselhos a assembleia legislativa junto com as secretarias reunidas que deveriam a partir de um olhar inter setorial pensar em ações para erradicação da pobreza me parece que ao construir o plano sem o diálogo nos conselhos sem o diálogo no comitê coordenador do fundo a lei do próprio fundo está sendo violada entende nós queremos ver esse plano de erradicação da miséria inclusive queremos há um bom tempo que esse plano saia imagino que o estudo para embasar ele esteja tecnicamente muito consistente porque o governo do estado tem excelentes profissionais não estou questionando isso eu estou questionando o controle e a participação social porque a lei do FEM prevê isso e o governo não pode violar a lei tantas vezes a gente chega aqui para reivindicar direito do servidor reivindicar a aplicação de emenda parlamentar e o estado fala olha não dá porque tem uma lei e a controladoria geral do estado não me permite extrapolar a lei só que aqui o próprio estado está extrapolando a lei ao aplicar o recurso em desconformidade com a legislação então assim eu penso que o que você está fazendo é extremamente grave o governo do estado está desrespeitando a participação social o controle social de diversas formas a gente tem vários presidentes de fundação de autarquias nomeados sem as sabatinas denunciamos isso aí parece que agora o governador mandou para a assembleia sabatina então agora falando do FEM e a discussão dos tributos é importante claro se a gente quer um tributo regressivo ou se a gente quer taxar mineração grandes fortunas e aí Sara vou contar para você que só a revogação da lei Salim Matar do governador seria capaz de cobrir mais do que o valor do fundo mais do que o valor do fundo de erradicação da miséria mas assim não estamos discutindo isso nós estamos discutindo assim para o fundo funcionar conforme a legislação ele precisa convocar o comitê gestor e se o plano está sendo feito sem o comitê gestor o controle social os conselhos a participação popular não sabe para onde o dinheiro está indo e aí eu repito no orçamento você explicou que os orçamentos de 2021 de 2020 foram para pagar o auxílio emergencial do governo eu entendi eu entendi só que é isso se antes foi para o auxílio emergencial em 2022 se altera completamente com o fim do auxílio as utilizações do fundo sendo que a gente tem de 838 milhões cerca de 679 mais ou menos destinados mas ainda assim 160 milhões que é duas vezes o piso da assistência mais que duas vezes o piso da assistência está sendo utilizado em áreas que não tem nada a ver com ações de erradicação da miséria nós temos um problema aqui nós temos um grande problema aqui que eu acho que merece sabe Andréia por parte da gente levar essa reflexão para o nosso bloco e lá no nosso bloco pensar quais as nossas formas de aprimorar essa lei para que o fundo de fato seja deliberado com participação e controle social e caso não seja gente aí nós vamos ter que discutir inclusive judicialmente se o estado não está violando a própria lei do fundo e cometendo improbidade administrativa a sedese eu acompanho já estou no segundo mandato e aí acompanhar a sedese é sempre assustador porque os números que vocês trazem para a gente eu separei aqui do material que vocês mandaram na última assembleia fiscaliza e aí eu só peguei um exemplo a política para atender pessoas situação de rua aí vocês mandaram que gastaram 821 mil para a qualificação profissional não sei se essa é a principal demanda da população situação de rua mas 120 pessoas mil 120 pessoas o senhor me trouxe o número da população situação de rua que transita em Belo Horizonte mas que não é só de Belo Horizonte 120 pessoas aí coloco aqui mais 430 pessoas sete municípios os números é algo que acho que vai de encontro que a Daniela trouxe a secretária de contagem vocês não reconhecem o problema do estado porque gasta o recurso do fundo a gente não consegue perceber as ações como está previsto na lei promover proteção social e aí tem que ter creias nos municípios pelo menos consorciado para atender esses municípios onde a gente sabe em que a pobreza é extrema por falta de outras políticas por exemplo acesso a água acesso a energia tem outros motivos para essa pobreza existir lá mas não tem os equipamentos se chegasse não nós estamos com previsão de abrir tantos equipamentos a segurança alimentar não confundir com a soberania produção de alimentos que vende e que mantém a pessoa no território menos vulnerável tem um monte de política que já existe e aí a CEDESI traz esses flyers essas apresentações que não atendendo sem idosos sem idosos gente é um ônibus que vai para Neves é a política de idosos sem idosos está escrito aqui vocês podem levar a cópia porque na Assembleia fiscaliza os números é irrisório perto do tamanho do Estado e nós estamos muito preocupados vamos seguir com isso acho que os encaminhamentos que a deputada Bela trouxe é muito importante discutir no bloco porque nós não estamos discutindo esse projeto que deu luz ao fundo de erradicação da miséria é para dizer que a manutenção o aumento de tributo não importa eu não tenho eu não tenho preocupação eu quero um Estado forte não tenho preocupação com isso a maior preocupação é que o recurso entra e a gente não tem controle de como ele é gasto então essa propaganda o projeto vem associado ao fundo de erradicação ao piso da assistência social acho que é outro cuidado gente não existe política pública são servidores já é gasto 500 milhões com piso não é gasto é investimento servidor público que ganha como a gente professor assistente social ele gasta no mercadinho lá do bairro dele isso é investimento para com isso gasto é esses cargos muitos cargos comissionados que a gente não sabe o que a pessoa faz mas assistente social eu sei garantiu a vida da minha família durante muitos anos é assistente social que vai lá e que te orienta a entrar no Cade Único que te orienta a acessar a justiça então é quase uma segunda mãe assistente social não é gasto então a gente precisa ter mais espaço na Assembleia Fiscalista nós vamos bater mais nisso acho que esses dados que vocês estão trazendo tem que pôr aí na televisão para o povo assistir e a gente poder acompanhar passo a passo porque é assustador um fundo com milhões entrando vocês querem aumentar essa arrecadação recebeu a indenização da Vale a gente não sabe também é para viaduto é para rodoanel mas se tem um déficit de pessoas vivendo miserável no estado deveria ser prioridade a gente vai continuar batendo nisso vou abrir o microfone o senhor se inscreveu pode falar e aí eu vou pegar a inscrição aqui aí fala ali anota aqui para mim me ajuda aqui pode falar ali também pode subir lá o senhor é o Hélio Fabiano popo de rua me traz uma certa preocupação tanto na fala do Felipe quanto também na fala do Matheus caso não fale a minha memória porque assim diante do próprio fundo que está sendo tratado nem o próprio governo consegue explicar a questão do dinheiro que foi gasto dentro desse fundo certo aí eu faço uma pergunta o governo ele foi em cima da hora convocado ou convidado para essa audiência em cima da hora não porque os dados que ele trouxe os dados estão no site transparência ele não precisou de inovar não ele pegou lá qualquer um de nós pegamos esses dados também só que eles não são suficientes para a gente saber quais as ações que é combate à fome eu pergunto isso porque assim eu representando os usuários eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de estudo corri atrás para poder entender um pouco mais sobre legislação sobre um mundo de siglas que nos acompanham entendeu aí a minha preocupação é certamente aquele usuário que está do outro lado assistindo diante de todas essas informações como que chegou até eles entendeu eu falo isso porque na audiência passada que nós tivemos presente caso não falha minha memória na terça-feira teve uma apresentação a Mariana pôde explicar entendeu que deu para entender um pouco melhor então eu fico um pouco vago e a outra pergunta que fica que eu iniciei essa fala a minha fala e eu termino aqui cadê o controle social como representante eu estou enquanto conselheiro do Conceia que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e também estou enquanto Conselho Conselho Estadual da Assistência Social o CEAS em nenhum momento nem o Conceia e nem o CEAS foi chamado a respeito do FEM não foi isso eu tenho toda a propriedade para poder dizer enquanto conselheiro das ambas instituições ambos conselhos então cadê o FEI ele já surge de uma maneira totalmente errônea não cumprindo a lei daquilo que ele foi criado a sua estrutura então fica um pouco confuso confuso para vocês falarem e mais confuso ainda para nós entendermos obrigado obrigada Helio Fabiano pode fazer o uso da tribuna ali posso combinar com o senhor três minutos só interrompeu a audiência inteira você já falou já falou os 15 mas pode ficar à vontade para concluir seu raciocínio boa tarde a todos já quase boa noite meu nome é Helio Fabiano eu sou da frente mineira em defesa das ruas e também da pop rua eu sou pessoa em fragilidade social e hoje eu faço uso de equipamento público eu notei alguns pontos aqui mas tem algumas coisas que a gente até precisava tratar assim eu passei eu fui conselheiro no 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 CMAS no Conselho Municipal de Assistência Social durante a gestão Calil e durante esse período o que ficou claro para nós lá o que a prefeitura sempre colocou é que quem está sustentando os equipamentos igual eu hoje vivo dentro do equipamento público eu vivo dentro do abrigo que foi criado e sustentado pela pelo município pelo município o governo do estado aquilo que a luz daquilo que a prefeitura nos passa ele não faz repasses tem dívida o governo do estado ele tem uma dívida de repasses para com o município justamente na Assistência Social a deputada Bela Gonçalves estava aí saiu não sei lá porquê mas ela era vereadora entendeu e nós fizemos diversas audiências públicas lutando justamente contra ele lutando nesse sentido porque o recurso que está chegando na Assistência Social hoje que está sustentando esses abrigos ele é basicamente do município mesmo porque o governo federal que teve aí era um governo também contrário à Assistência Social esse governador que está aí enquanto candidato ele chegou foi ele que chegou na televisão lá no debate e deixou bem claro que ele não investiria na Assistência Social que ele não investiria foi ele que falou isso está gravado não foi eu que estou caluniando ele ele é que falou ele deixou bem claro que Assistência Social não era assim uma coisa totalmente importante citou uma troca ele vai ao invés de eu dar Assistência Social eu vou aquele negócio que produz energia olha bem o termo o negócio que produz energia o negócio que ele estava querendo dizer é fotovoltaico aí um assessor dele na hora que a câmera mudou foi lá e contou para ele ele falou olha é um projeto de um fotovoltaico que tinha uma pessoa numa cidade aí do interior de Minas Gerais então ele se implantou lá na casa da pessoa a pessoa estava produzindo energia aí ela recebia um recurso e com isso ela não recebia Assistência Social não sei bem se isso funciona mas eu quero que fique bem claro que eu recebo eu sou usuário da Assistência eu recebo auxílio emergencial eu recebi auxílio emergencial recebo Bolsa Família e queria deixar ali para o nosso amado lá da Pastoral não tem ninguém me dando dinheiro nenhum não viu tem ninguém me dando nada eu recebo auxílio dentro daquilo que eu entendo que é constitucional entendeu não tem ninguém me fazendo favor não tem ninguém me fazendo caridade não pego nada na mão de caridade de ninguém entendeu então tipo assim aí você fica o governador chegou e deixou bem claro que não ia e tanto que aonde se sabe eu não vi fazer eu vi alguns igual foi citado aqui ah estava dando um auxílio de 50 reais para algumas famílias que estavam mexendo com escola não sei o que auxílio de 50 reais para meia dúzia de famílias aí você na sua na explicação dele lá ele não esclareceu nada na sua ficou quase a mesma porque você pegou bem por cima eu estou te perguntando sim vamos ver se eu consigo vamos ver se no auge da minha ignorância eu vou conseguir ser compreensível para você eu estou querendo saber assim olha em tal dia em tal época em 2021 o governo do estado deu uma assinatura deu uma rúbrica que autorizou o pagamento de x parcelas de auxílio seja lá qual for para quem quer que seja porque eu enquanto população de rua eu não vi o estado pagando nada o que o estado aqui o que essa casa aqui fez foi me dar um pedaço do sangue eu comi sangue de gente morta sabe aquelas pessoas que foram mortas lá com aquela avalanche lá aí a mineradora pagou aí eles pegaram um pedaço daquele dinheiro que é o dinheiro de sangue de alguém que morreu e pagaram uma parcela de 600 reais uma parcela única aí eu peguei aquele dinheiro e comi entendeu mas sabendo que esse estado ele tem recursos da qual eu não precisava comer o sangue de ninguém mas eu não vi o estado o estado eu estou falando assim o governador do estado assinou a rúbrica dele está lá e falou assim olha aqui você vai poder eu vou pagar tantas parcelas de tal x valor para esses e aqueles porque eu sabe você fez um recorte assim que para mim leigo que é o rapaz aqui falou que é estudado eu sou só um analfabeto mas eu não consegui eu não consegui localizar entendeu então tipo assim a lei candir ela é uma lei nacional eu vou ali comprar um pacote feijão roxo feijão de gente boa ele custa 10 reais ele tem 30% de imposto o minério que sai daqui no gás no tubo é um duto que sai a custa de água eles pagam 1.3 de imposto quer dizer se eu levasse isso para o pacote feijão eu ia pagar 13 centavos de imposto no feijão entendeu nesse mesmo de 10 reais que eu pago 3 eu ia pagar 13 centavos se eu pagasse a mesma taxa a mesma líquida da mineração em cima da lei candir só que a lei candir é federal supérfluo para mim é queijo é o gorgonzola é o uísque é o bucanas 30 anos isso para mim é supérfluo entendeu aqui na H-Ster eu acho que a H-Ster vende umas coisas que aparentemente são supérfluas mas que de repente houve época que eu ia lá comprar isso para mim é supérfluo entendeu mas eu ainda acho assim que a outra lá falou talvez não é trocar não o cara Belo Horizonte tem a segunda maior frota de helicópteros do país ela só perde para São Paulo aí a nossa nobre ele falou do iate o cara que compra o iate ele não paga o imposto o cara que dá manutenção no iate paga porque é serviço então tipo assim precisa sim discutir os impostos e é preciso a gente entender esse pessoal está usando assistência social porque ela é constitucional assistência social não é favor ela é constitucional mas está usando naquilo que é do interesse aí agora ele quer aumentar a alíquota cara a lei Candir como foi dito aqui o governo do estado o governo do estado de Minas Gerais o governo federal pega o dinheiro e repassa o governo de Minas Gerais tinha 150 bilhões para receber do governo federal e não é uma dívida que nasceu de um dia para o outro ela veio rolando desde lá de 90 passou pelo governo do PSDB e outros quando ela chegou na mão desse governador lá em meadas que ele assumiu em 2018 ele tinha 150 bilhões ele deu um desconto para o governo federal o governo federal deve para o governo estadual ele abriu mão de mais da metade desse valor ó cara assim para um analfabeto isso é aerogrifo sabe você está falando em marciano já porque que sentido que tem nisso o cara abrir mão de dinheiro público de dinheiro que o governo que a federação deve para ele para agora ele vir falar que vai cobrar imposto em cima do sabonete quer dizer quer dizer nem lavar o negócio eu não posso porque eu tenho que pagar imposto para o cara isso para mim assim é inadmissível sabe aí ele vem falar de agrotóxico a menina falou de apoiar cara eu sou contra agrotóxico eu sou contra agrotóxico eu acho assim não temos a deputada está aí as deputadas estão aí a questão não é fazer uma coisa para apoiar ou para aumentar a taxa não só é tirar os agrotóxicos que tem e investir aqui a menina não estava aí do MST o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e uns do mundo quer dizer nós tínhamos que produzir comida orgânica e tem condições para isso entendeu então tipo assim eu estou vendo que o governo do estado veio e tentou falar ele está tentando eludibriar eu só vou me perdoar mas assim no meu ponto de vista o que o governo está fazendo aqui é uma ludibria ele não está trazendo projeto não está explicando nada e está deixando assim empurrando quase que a goela abaixo não houve auxílio pelo menos que eu tenha recebido o governo federal repassou o dinheiro o governo estadual pegou o dinheiro do governo federal e está falando que foi eles que pagou porque eu estou entendendo isso que o dinheiro que veio na pandemia que foi o congresso que aprovou lá os 600 reais depois passou para 300 e aí foi quem pagou isso foi o federal eu recebi do município eu recebi auxílio BH do município de Belo Horizonte do estado eu volto a deixar bem claro eu não recebi e não me lembro de conhecer quem tenha recebido auxílio tá bom obrigado aí a todos aí desculpa não tem que pedir desculpa não as pessoas é que deveriam pedir desculpa para você que é um usuário do serviço único de assistência social que é uma pessoa que milita para que outras pessoas não estejam na pobreza e na miséria e trouxe aqui questões absolutamente pertinentes eu agradeço a sua presença e as colocações tá certo olha só gente agora nós temos mais uma inscrita só que a deputada Andréia ah Baião então Célia Baião por favor fazer uso da palavra baião eu estou com o horário um pouquinho apertado porque eu tenho consulta médica e Andréia acabou indo então se puder condensar um tempo tá bom eu não vou fique à vontade viu porque esse é o momento mais importante que é o momento que vocês que escutaram todo o tempo coloque mas só explicando boa noite a todos né a todas eu não vou demorar não Bela eu só me incomodo muito quando quando a questão aqui da da miséria né que assola o estado de Minas Gerais isso é que me incomoda e vai me incomodar sempre porque aqui em Belo Horizonte no período da pandemia nós lutamos demais demais para que o prefeito Calil na época era prefeito que ele concordasse de que fosse para a Câmara que fosse projeto né o projeto de lei a questão da miséria e da pobreza e nós conseguimos porque tinha muita gente passando fome e nos incomodava porque a gente tudo era online mas o dia todo a noite uma pessoa ligava outra ligava onde que eu vou arranjar alimento fulano está passando fome nós conseguimos e como a gente vem do do interior eu fico incomodada quando alguém aqui fala assim do norte de Minas como se a pobreza existisse só no norte de Minas e não é nós temos todo o estado de Minas Gerais em uma pobreza muito grande eu sou da zona da mata e posso falar com vocês assim dar números e nomes dos municípios dos ruralistas que estão lá na ponta e que eu tenho certeza absoluta que não sabe o que são projetos de governo o que é um Bolsa Família e nem o que é assistência social isso é uma coisa muito séria e eu luto dentro da assistência social em outras linhas mas o meu carro-chefe é essa essa questão do alimento é muito séria eu ouvi uma vida inteira a minha eu cresci assim a criança vê as coisas tem que ter porque fica sentido tudo era para criança eu cresci com isso só que a gente vai crescendo e vai vendo que a necessidade e o gostar não é só da criança é do adulto o adulto gosta de um bolo a criança gosta o adulto também gosta então a fome e o querer é para a família inteira não tem dessa de criança não não tem dessa de criança e quando foi citado aqui na mesa também dinheiro do governo é para isso cobre isso cobre aquilo eu fiz uma anotação aqui rápida eu queria saber do governo aonde que está essa afetividade tão grande com esse dinheiro dentro da educação e não é assim educar a criança não educar os professores qualificar os professores para a realidade em que nós vivemos hoje no Brasil no mundo trazer uma qualificação para os pais para entender o que é a mudança para ajudar o professor a não ser violentado igual hoje eu estava vendo na Globo escolas aqui perto é que os pais agrediram os professores dentro da escola então para isso é preciso dinheiro empregar uma boa escola uma boa estrutura uma boa merenda para que depois professores não vão para a televisão nas reportagens levantando de madrugada com os alunos para sentar numa sala de aula no chão porque não tem cadeira não tem não tem uma merenda então elas vão para fazer ali uma merenda simples para o menino comer então que qualidade de vida que saúde tem um aluno desse que não tem alimentação o que que ele vai produzir o que que ele vai ser no futuro e isso o governo está fazendo não está não não está não há muito ele deixou de fazer se fazia e não é longe não pode rodar as escolas aqui dentro de Belo Horizonte tá pode rodar eu sou conselheira da saúde também ainda tem outro apontamento aqui eu quero saber onde que está empregado o dinheiro do estado na saúde porque a vergonha do povo que vem dos interiores para Belo Horizonte é é inacreditável de segunda a sexta na porta da Santa Casa é ali no Pá de Eustáquio é ali na Afonso Pena naquelas clínicas de óleos os carros todos os dias vem aquele povo que fica julgado judiado ali se não fosse o restaurante popular hoje na Santa Casa como que ainda seria dessa gente ali né é muita judiação e outra coisa quando se fala que o governo está cuidando do idoso tem os programas é mentira também eu já sou idosa e nos pós-de-saúde nós não temos nem geriatra que o geriatra que cuida do idoso não adianta tem consultas para as mulheres tem trabalho com as mulheres o que adianta eu sou uma mulher mas sou uma mulher idosa eu preciso do geriatra eu preciso de um médico que cuide da minha doença do meu corpo e não de todos iguais e isso o governo não emprega nós temos aqui em Belo Horizonte a casa das mães puérperas que era obrigação do Estado é um governo é um dinheiro que ele tem para fazer as coisas e não está fazendo só a prefeitura de Belo Horizonte conseguiu abrir essa casa que é uma decência a mulher está grávida a mulher ganha seu filho ela é muito bem acolhida isso era obrigação do Estado os moradores de rua que o governo tem a parcela dele se a prefeitura aqui não acorde ele não está nem aí não quer nem saber esse mundo de pessoas indígenas quilombolas a nossa raça negra não é vereadora que nós somos tão ainda nesse século tão criticados por uma cor de igualdade que uma terra que é nossa que nós construímos a sangue esse Brasil existe é por nossa causa então um governo com um descaso tão grande eu quero falar para os dois companheiros de Estado que estão de secretaria que eu não sou expert como diz o Helio formado na faculdade mas eu tenho oito anos de cadeira de orçamento financiamento dentro dessa prefeitura com muito orgulho viu então peraí Bela então a gente entende muito e ficou muito muita coisa a desejar para nós eu gostaria que vocês da casa fizessem outras vezes essa plenária para nós para dar continuidade porque se ficar só hoje vai ficar no esquecimento eu me desculpe interromper só porque eu tenho uma consulta médica viu gente eu não vou me alongar mais não porque nós já estamos já no passar da hora mas eu quero sim viu presidenta que você pudesse agendar deixar a gente passar essas conferências nossas porque a gente está com muita coisa para fazer e aí marcar de novo para a gente voltar na casa viu muito obrigada a vocês obrigada pelo seu depoimento pelo discurso que cobra que o fundo ele esteja presente em todas as políticas estou falando de educação de saúde a política para o idoso tudo que a gente quer reforçar com esse projeto que vai ser votado aqui na casa com certeza será votado o governo tem maioria na casa mas a gente segue cobrando para que o fundo de erradicação da miséria seja os recursos desse fundo seja para combater a miséria seja para combater uma miséria que só cresce não reduziu em nada nos últimos anos então as ações precisam ser mais efetivas mais nítidas por parte da CEDES nós fizemos alguns requerimentos aqui mas foi fundamental o que a Bela trouxe para ser plug não dá para seguir usando o recurso do fundo sem esse grupo gestor sem a reunião sem a participação da sociedade civil inclusive as outras secretarias para definir a política e de fato sair do papel o que a Elisabeth Juca já disse aqui na casa que é o plano mineiro de combate à miséria isso não aparece o plano não foi escrito não aparece então vocês ficam fazendo ações como essa que eu mencionei aqui da população situação de rua que não faz nem cócega e o sistema segue e a pobreza segue a miséria segue nós fizemos três requerimentos aqui acho que a gente atendeu 100 idosos nem os que passam na praça 7 nós escrevemos três requerimentos vai ser encaminhado ao tribunal de contas para acompanhar o fundo para a gente poder cobrar a participação da sociedade civil e fazer um acompanhamento mais eficaz o que está no site de transparência é muito confuso 42 reais para combate a gente não sabe o que foi feito se foi um Uber que pagou ninguém sabe o que é então nós queremos que o tribunal de contas esse requerimento será assinado por todos os deputados do bloco porque a gente vai cobrar dos conselheiros do tribunal acompanhar isso também para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento pedir informações sobre a fase de elaboração do plano mineiro é muito importante não existe construção de planos em sociedade civil e ele precisa sair do papel porque os números de pessoas com fome têm aumentado seja encaminhado ao governo do Estado também pedido de providências para que promova imediato a constituição do grupo coordenador do fundo de erradicação também a gente vai conversar pessoalmente com o secretário sobre isso seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento pedido de informação consubstanciada em atas e registros de liberação que fundamenta a aplicação dos recursos alocados no fundo de erradicação da miséria bem isso aqui só reforço o que a gente já conversou aqui os secretários vão receber isso para responder para a Assembleia na Assembleia Fiscalista a gente vai continuar debruçando sobre essas ações os gastos quero agradecer a todas as pessoas que vieram a mesa já está eslaseando mas foi muito potente a participação dos conselheiros das secretárias do congema você pediu a palavra é isso? ah, você estava escrita? estava aonde? a inscrição é vou ficar à vontade faz o uso da palavra é porque eu não vi a inscrição aqui jamais silenciar é só então boa noite já a todas cumprimentar toda a mesa Andréia aí na sua pessoa a Bela teve que sair a Ana Paula também cumprimentar os representantes das entidades que estão aqui com respeito também a todos os técnicos da CEDES que vieram aqui dar as informações a subsecretária Mariana que a gente se encontra só me apresentar meu nome é Sandra e estou aqui representando o conselho estadual de assistência social também como o nosso Leon aqui, usuário que muito bem nos representou a Baião e é dizer o seguinte primeira coisa que eu vou dizer quando a gente fala da política de assistência social é que nós estamos falando de 30 anos de lei orgânica de assistência social e dos 8 anos do sistema único de assistência social e a gente continua nessa luta onde tem recurso algumas migalhas que são migalhas no sentido total porque é muito dinheiro que a gente está falando a gente fica nessa luta contínua por a gente não ter quando a gente vem falar dos orçamentos aqui nem 1% a gente não conseguiu ainda aprovar a PEC 383 nem 1% de vinculação no orçamento de assistência social então é triste eu não posso me furtar de dizer que também estou no Conselho Nacional de Assistência Social e a gente está vendo a luta que a gente travou estamos travando lá esse governo para trabalhar todo esse desmonte resgatar todo esse desmonte que a gente viu que aconteceu nos últimos 6 anos que não foi só nos 4 anos que se acirrou nos últimos 4 anos e a gente o ano passado de fato foi citado aqui pela nossa companheira de contagem que a Lanças já retirou que a gente tinha não tinha orçamento para assistência social no final do ano e a gente viu todo esse esforço com o novo governo a equipe de transição e a gente conseguiu recompor orçamento para 2023 a gente conseguiu não deixar o criança feliz morrer e se integrar na proteção social básica então assim quando a gente fala de forma mais geral é dessa tristeza que a gente continua com o Pires na mão e quando a gente vê toda essa iniciativa maravilhosa de a gente saber sobre o Fundo de Redicação da Miséria não ficamos esclarecidos no início foi muito confuso a gente estava conversando ali a gente precisa de mais transparência sobre o uso desse recurso e mais que respeite que o governador a gente sabe nós estamos juntos com esse governo está lá no Conselho Estadual de Assistência Social também sofremos por desmandos a partir de decreto em relação ao caráter deliberativo e ferir de morte a participação social que é atacar as instâncias de controle social é o que a gente está vendo aqui cadê o Céias cadê a Cogêmea respeitar também cumprimentar o Cogêmea estava aqui teve que se retirar cadê o Conselho Estadual de Assistência Social cadê Cogêmeas cadê as instâncias do controle junto na elaboração de planos de sentar junto com tudo que já está na lei como a Bela falou muito bem de repente está tendo até uma violação porque a gente quer participar a gente que tem eu sei que todos nós aqui e muitos que estão me ouvindo temos caminhada na assistência social eu no município com Baião começamos estadual hoje estou representando o nível nacional e inclusive estou na comissão de orçamento eu falava que tristeza mais do mesmo ano passado vinha aquelas propostas e a gente viu assim uma esperança com a mudança de governo a recomposição do orçamento que a gente podia ter esperança agora no estado eu coloco uma questão uma reflexão primeiro por que está ferindo por que não chama espaço de controle social que se está na lei para além de estar na lei a política pública e recursos que são públicos devem ser destinados pensados elaborados implementados com a participação nossa do povo da sociedade que vai receber aqueles recursos esse é o primeiro ponto que a gente vê que está tendo isso segundo que ficou aqui que a gente não teve um esclarecimento muito tranquilo sobre o fundo de educação da miséria acho que vai precisar de mais encontros e com certeza com as instâncias participando também do conselho do congêmas a gente pode ter essas informações e aí quando a gente vai para dentro do fundo e ver as explicações técnicas a questão dos itens tem muito questionamento sobre os itens são esses itens mesmo essa lista que foi elencada são esses itens mesmo que tem que ser esses são considerados supérfluos a gente precisa de recursos para assistência social porque ainda a gente está de pires na mão nós estamos fazendo uma incidência no último pleno o ministro o Elton Dias esteve no pleno a gente falando das incidências necessárias porque a gente gostaria de dar um grito na conferência nacional de assistência social desse ano esse ano que é a conferência da reconstrução da gente poder anunciar que a PEC 383 foi aprovada e assim nós já estamos em outubro e a gente vai ficando agoniado porque agora é o momento então quando a gente vê a possibilidade de recursos do fundo de recação da miséria e ainda por cima está confuso a gente não teve um esclarecimento a gente está falando assim eu não fiquei esclarecida totalmente e nem parcialmente mas assim só colocar essa fala e muito agradecer essa iniciativa acho que a gente vai ter que ter mais encontros e um dos requerimentos que acho que a senhora leu deputada Andréia foi a participação das instâncias do controle que não desrespeitem mais as instâncias do controle social e a participação lá na elaboração e implementação das políticas públicas nesse estado de Minas Gerais obrigado obrigada Sandra eu pergunto a vocês que querem fazer uso da palavra ainda para suas considerações finais então Felipe Felipe Magno representando a CEPLAG presidente só agradecer a oportunidade acho que mais vezes pedir desculpa se a gente não conseguiu esclarecer tudo que a comissão desejava que fosse esclarecido a lógica orçamentária por trás da arrecadação ela é realmente complexa e acho que a gente fica à disposição para poder continuar o debate continuar conversando a respeito dos recursos acho que mais importante é a gente ter a consciência de que o estado tem enviado esforços para poder utilizar bem o recurso do fundo 2020 e 2021 foram os dois anos com o maior patamar de execução a gente teve graças ao fundo a possibilidade de ter esse programa de transferência de renda o Elio até perguntou foi um programa que foi pago em outubro de 2011 foi 600 reais para um milhão de famílias em Minas Gerais que eram constantes do Cade Único e a gente teve uma composição de 600 reais de parte de recurso federal parte de recurso da Vale do Ministério Público mas 260 milhões desse recurso foi com o recurso do Fundo da Miséria talvez a gente tenha a expectativa de que o recurso seja todo para transferência de renda acho que a gente tem que ter a consciência de que ele financia também outras coisas que estão relacionadas então se a gente dentro dos mais de 10 anos de fundo teve a possibilidade de financiar um Plug Minas o projeto Travessias que é um programa importante para essa questão toda da pobreza qualificação trabalho renda a gente tem uma série de programas o próprio Piso Mineiro ano passado só conseguiu ser reajustado no patamar que foi graças à existência do Fundo da Miséria então a gente tem uma série de programas acho que talvez a gente não tenha conseguido deixar claro todos eles construção de cisternas no norte e nordeste perfuração de poços artesianos acho que tudo isso tem uma relação muito grande com a erradicação da miséria acesso à água a gente tem um valor considerável do recurso que está sendo utilizado com isso via IDEN via antiga CEDNOR não necessariamente via CEDESI só também então acho que é pedir mais uma vez desculpas caso tenha ficado algo confuso agradecer pelo convite para participação e deixar à disposição caso a gente precise esclarecer algo mais caso o debate ainda seja necessário obrigado obrigada subsecretário é só para talvez negritar ninguém está defendendo só transferência de renda não a lei fala de geração de emprego produtividade segurança alimentar soberania fala de outras coisas as pessoas não querem viver só de auxílio não então só deixar nítido inclusive para quem está assistindo o fundo da miséria não é distribuir semente como a secretária já disse não é distribuir cesta básica é dar condições para as pessoas terem dignidade para elas poderem trabalhar para elas ter acesso à luz à água e produzir é isso que é assistência para as suas conclusões subsecretário Matheus Eduardo da CEDESI eu também queria agradecer e falar que a CEDESI está à disposição para esses esclarecimentos e aí deixar claro também que o plano ele está sendo feito dentro da CEDESI está no gabinete tem equipes específicas e que o que a secretária quer é isso mesmo é ouvir todos ouvir a Assembleia ouvir a sociedade civil então ela está nesse momento de uma construção interna para poder trazer para vocês essa discussão um pouco mais já redondinha para finalizar o plano que é como eu falei quando eu falei que não é um plano de governo é porque ele vai para além de um governo então é um plano de Estado mesmo obrigada considerar seus sinais e agradecer já foi você falou umas três vezes agradecer em nome do CEAS e também aproveito agradeço em nome do Conselho e pode sempre estar conosco obrigado vamos lutar para a participação do Conselho a Georgiane está aqui também ela também quer fazer suas considerações hoje a gente agradecer demais quem está de forma online a gente acaba envolvido com quem está aqui presencial mas aí o Congemas também está aí de forma online quer fazer suas considerações Georgiane ando para falar foi agora sim deu abriu eu quero agradecer vocês aí deputada Andréia mesmo pela oportunidade por estar fazendo essa reunião online mesmo porque aí a distância permite a gente está aqui com a criança pequena também além de mãe a gente é secretária também trabalha na presença do Congemas aí em função mesmo dessa luta pelo SUS e nem sempre é tão fácil sair em Belo Horizonte mas a gente está sempre lutando pelo que for possível eu agradeço muito essa oportunidade e falo só uma questão acho que tudo que nós comentamos que nós discutimos hoje é para mostrar a importância dessa vinculação desse percentual para a política da assistência social e gostaria que todos aí que estão presentes que vão votar nesse sentido percebam essa importância que nos auxiliem nessa demanda amanhã na votação para a gente poder conseguir mesmo alcançar esse percentual porque nós vamos conseguir direcionar isso para dentro da política da assistência social e trabalhar mesmo as ações dentro do CRAS do CREAS e chegar isso na questão da quem necessita como foi muito citado aqui pela Baião pelo Wellington pela participação que nós tivemos aí de todos os usuários e também das pessoas que falaram nesse momento tá então os municípios receberão isso como uma grande como um grande presente obrigada a todos e um grande abraço obrigada mãe secretária conselheira obrigada aí gente então eu quero voltar agradecer os usuários conselheiros assistência secretárias que aqui passaram cumprida a finalidade da reunião CEDESI CEPLAG sempre muito importante que o governo mande representantes para audiência tenta o máximo conversar com o Estado mas também deixar a nossa posição muitas vezes indignado porque a gente esperava um pouco mais mas é bem-vindo sempre na Comissão de Direitos Humanos quero dizer também que a gente está fazendo o esforço de discutir até o segundo turno desse projeto de lei do governador sentar com outras outros representantes a gente foi muito provocado pelo setor cervejeiro e querem sentar com a Assembleia de Latim então vai ter audiência na cultura no turismo em outras comissões para a gente ouvir os outros setores porque eles também querem ser ouvidos os impactos dessa manutenção do tributo ou desse aumento de tributo para esse porque tem tem fabricante de cerveja artesanal não estou falando só das grandes marcas mas esse produtor artesanal está muito preocupado com esse aumento isso gera desemprego cai as vendas nós estamos falando de consumidor lá da ponta então vai ter outros audiências então acompanhe aí na comissão de cultura na administração é isso e na educação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares Ana Paula e Bela Gonçalves e convida a todo o público presente e agradece o público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente boa noite